Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal dos Vídeos Jogos. Eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo mais um curso completo, completamente condensado em um único vídeo. Neste curso aqui, nós estaremos aprendendo a recriar um dos jogos mais clássicos que existem, que é o Pong. Como podemos ver, galera, temos esse jogo classiquíssimo do Atari, onde nós temos o jogador 1 na esquerda e o jogador 2 na direita. E o nosso objetivo é pegar essa bolinha aqui no meio e mandar no gol adversário. E a gente vai estar aprendendo a recriar esse jogo, galera, utilizando a Unity Engine e a linguagem de programação C Sharp. Então, se você tem interesse em aprender essas duas coisas, este curso aqui é para você. É um curso mais voltado para iniciantes, então a gente vai explicar tudo no passo a passo, galera. Cada linha que a gente digitar, a gente vai explicar porque está digitando. Cada botão que a gente clicar, a gente vai explicar porque está clicando. E como vocês podem ver, a gente já está jogando o nosso joguinho aqui. Esse aqui é um jogo multiplayer, galera. O primeiro jogador a gente controla com as teclas W e S. E o segundo jogador a gente controla com a setinha de cima e de baixo, meu Deus! Ficou desafiador o jogo agora, hein? Então, é um jogo multiplayer para você jogar com os seus amigos e com a sua família. E neste curso aqui, galera, a gente vai estar aprendendo várias coisas interessantes, como criar um sistema de movimentação, né? Para permitir que duas pessoas joguem ao mesmo tempo no teclado. Estaremos aprendendo a criar um sisteminha de pontuação, ó. Todas as vezes que a bola passa pelo gol, aumenta um golzinho aqui. Quer dizer, um golzinho não, um pontinho aqui. A gente também vai estar aprendendo a criar uma interface de usuário. Vocês puderam ver que toda vez que a gente marcava um gol, a pontuação era atualizada aqui em cima. Estaremos aprendendo a configurar efeitos sonoros, né? Efeito sonoro para quando a bolinha bater no jogador, efeito sonoro para quando a bolinha marcar no gol. E a gente vai estar fazendo tudo isso aqui, galera, utilizando a linguagem de programação C-Sharp. Eu abri aqui como exemplo o script da movimentação do jogador. A gente tem o método para movimentar o primeiro jogador, tem o método para movimentar o segundo jogador. E por aí vai. Então, galera, espero que vocês curtam este curso aqui. Fiz ele com bastante carinho, explicando tudo no passo a passo, para a gente entender direitinho, sem complicações nenhuma. Então, se gostarem, peço o favor, deixem um gostei no vídeo, comente aí o que achou do curso. E lembrando que, além dos cursos gratuitos que nós temos aqui no canal, nós também temos diversos cursos pagos publicados na Udemy, que podem ficar tranquilos, por mais que eles sejam pagos, eles são super baratinhos, super acessíveis. Se tiver interesse, tem link aí na descrição e no comentário fixado. E era isso, galera. Tenho explicado tudo isso. Bora agora para o nosso curso. Fui! Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos. Eu sou o Gabriel, e nesse vídeo aqui, estamos trazendo a primeira aula do nosso novo curso, onde estaremos aprendendo a criar um jogo estilo Pong, aqui na Unity. Então, bora lá, galera, que nessa primeira aula aqui, o que nós estaremos fazendo, é criando o nosso projeto na Unity, e também baixando e importando os arquivos que vamos utilizar nele. No caso, como vocês podem ver, o meu projeto aqui já está criado. Eu fiz isso porque, pelo menos no meu computador, a Unity demora absurdos para criar o novo projeto. Então, eu já quis iniciar a aula com um projeto criado bonitinho aqui. Mas lembrando que, se o seu projeto não estiver criado, é bem simples de fazer isso. É só abrir o seu Unity Hub, clicar em New, e nessa nova janelinha que vai se abrir, a gente vem aqui, primeiramente, em Templates, e escolhe a opçãozinha chamada 2D, já que o jogo que estaremos criando é um jogo 2D. Depois, aqui em Project Name, você escolhe o nome para o seu jogo. No meu caso, eu coloquei o nome Jogo... Epa! Coloquei o nome Jogo Pong 2D. E, por fim, aqui em Location, vocês escolhem o lugar do HD onde vocês querem salvar o seu jogo. E depois de ter feito tudo isso, basta clicar aqui em Create, nesse botãozinho azul, e com isso aí a Unity vai começar a criar o projeto. No meu caso, ele já está criado, então o que podemos fazer agora é já baixar os arquivos que estaremos utilizando no jogo. Mas antes de fazer isso, um pequeno aviso aqui, que caso você nunca tenha mexido na Unity antes, caso não saiba como instalar o programa, não saiba como funciona a interface dela, pode ficar tranquilos, porque aqui mesmo no canal, a gente tem uma série chamada Começando na Unity, onde a gente vai desde os primeiros passos, a gente baixa e instala a Unity, conhece a interface dela, vê como é que cria projeto, entende o que é um script, que são variáveis e tudo mais. Então, se tiver uma dúvida, corre nessas aulas lá. Lembrando, são 100% gratuitas. Tem link para acessá-las aqui na descrição e também no comentário fixado. Beleza! Dito isso, bora agora baixar os arquivos do nosso jogo. Então, se vocês forem aí agora, também na descrição, no comentário fixado, vocês verão que tem um link que vai diretamente aqui para o GitHub, e é justamente nesse site que nós estaremos baixando os arquivos do jogo. E pode ficar tranquilos que esse site aqui não tem vírus nenhum, é tudo de graça, não precisa pagar nada, e nem ao menos precisa criar uma conta para baixar os arquivos. Literalmente, tudo que a gente tem que fazer é acessar esse site, clicar nesse botãozinho verde onde está escrito Code, e logo em seguida, clicar em Download Zip. E com isso, seu navegador começará a baixar o arquivo. No caso, é um arquivo bem pequenininho, então eu acho que não vai demorar muito não. Aqui já baixou. Então, o que podemos fazer é vir onde o salvamos. Aqui eu salvei o meu arquivo na área de trabalho, está escrito Assets do curso Jogo Pong. Esse aqui, galera, é um arquivo .zip, ou seja, vocês vão precisar de algum programinha para extrair ele, pode ser o WinRar ou o 7zip, ou qualquer outro programa de extração. Aqui a gente já tem o nosso arquivo baixado, só que ao invés de extraí-lo aqui diretamente na área de trabalho, a gente vai estar criando uma pasta para guardar ele, porque nós temos diversas pastas dentro desse arquivo, e se a gente extrair ele na área de trabalho, vai tudo ficar uma bagunça. Então, aqui na área de trabalho mesmo, vamos clicar com o botão direito, virar em Novo, e depois em Pasta. E agora em seu nome, para deixar tudo bem explicadinho, podemos colocar Arquivos... Epa, estou com o caps lock ativo aqui. Arquivos do jogo Pong 2D. E apertar Enter para confirmar. Lembrando que pode ser qualquer nome, eu estou botando esse aqui para deixar mais organizado mesmo. Então, agora que já criamos essa pasta, podemos arrastar o arquivo que acabamos de baixar para dentro dela. E se abrirmos essa pastinha, veremos que já temos o nosso arquivo aqui dentro. Então, agora sim, podemos clicar com o botão direito em cima dele, e vir na opção Extrair aqui. Com isso, o Windows vai extrair a nossa pastinha. Agora, dentro dessa nova pasta que surgir, vamos abri-la. E aqui sim, de fato, teremos os nossos arquivos, né? Esse primeiro arquivo .zip é o arquivo do GitHub. Já esse segundo .zip aqui é de fato o nosso arquivo. Então, vamos novamente clicar com o botão direito e vir em Extrair aqui. E pronto. Já temos a pastinha que nos interessa. Se abrirmos essa nova pasta aqui, veremos que temos três pastas novas. uma com os efeitos sonoros do nosso jogo, outra com a fonte que estaremos utilizando, né? Que a fonte nada mais é que o estilo da letra. E também temos uma pasta com todos os gráficos do nosso jogo, que no caso só tem dois gráficos, porque é um jogo bem pequenininho, né? Que tem o gráfico da bolinha e o gráfico do jogador. É tudo o que a gente precisa, galera. E também tem um arquivo de texto aqui, caso vocês queiram saber onde foi que eu baixei os efeitos sonoros e tals. Tem aqui o link para tudo isso. Então, beleza. Agora que já temos os arquivos baixados, vamos importá-los aqui para o nosso projeto da Unity. E para fazer isso, galera, é bem simples, olha. A gente pode pegar nossa pasta aqui. Lembrando, se ela estiver muito grande, é só clicar nesses dois quadradinhos aqui em cima, com essa pasta diminuir. E agora, para importar os arquivos para o projeto, a gente vem aqui, clica na pasta chamada efeitos sonoros e com a tecla Shift pressionada, clicaremos na pasta Gráficos. Com isso, o Windows vai selecionar essas três pastinhas ao mesmo tempo. Agora vamos clicar em cima de qualquer uma delas e arrastar aqui para a aba Project na Unity, que é essa abinha aqui de baixo. E beleza, com isso a Unity vai importar os arquivos. Vocês viram que rola uma barrinha verde aqui e já acabou, então os arquivos já foram importados para o projeto. Agora podemos fechar a nossa pasta e olha só que maravilha, temos agora absolutamente os mesmos arquivos que tínhamos na pasta que acabamos de baixar. Show de bola! No caso, essa pasta Cines já estava aqui, a gente não baixou ela não, é uma pasta que é criada junto com o projeto. Então, o que podemos fazer agora, galera, a gente finalizar a aula é dar uma pequena ajeitada aqui na Unity, porque como vocês estão ligados, a gente desenvolve o nosso jogo aqui na aba Cine, que é essa aqui que a gente está visualizando agora, mas a gente testa ele e vê como ele está ficando aqui na aba Game. Então, o que eu quero fazer agora é deixar a aba Game junto com a aba Cine, assim a gente vai desenvolver o nosso jogo e vendo como que ele está ficando ao mesmo tempo. Eu sei que só falando pode parecer bem abstrato, mas basicamente o que eu quero fazer é tipo isso aqui, eu quero deixar a aba Cine juntinha da aba Game, só que não exatamente desse jeito. Então, o que estaremos fazendo agora é vindo aqui em cima onde está escrito Window. Logo em seguida veremos em Layouts e nesse novo menuzinho escolheremos a opção chamada 2x3. E ao fazermos isso, a Unity vai agistar a sua interface. E olha só que maravilha, agora temos a nossa aba Cine aqui em cima e a nossa aba Game aqui embaixo. Show de bola, exatamente o que queremos. Agora vamos dar uma pequena ajustada a mais, porque do jeito que a Unity está, já dá para desenvolver o nosso jogo, mas eu tenho uma aflição muito grande de ver a aba Project espremida aqui no meio, se liga. A aba Hierarquia está super numa boa aqui, a aba Inspector também, mas a aba Project está super apertada. Então, o que eu quero fazer é trazer ela para baixo da aba Hierarquia. Assim fica a aba Hierarquia aqui em cima e a aba Project aqui embaixo. E para fazer isso, a gente vem aqui e clica em cima do nome Project e com isso a gente move o nosso mouse e agora a gente arrasta a aba aqui para baixo. Aí a gente já reconhece que a gente está arrastando para baixo, então já fixa ela e aí a gente solta o mouse. E beleza, agora a nossa aba Project já está não apertada. Então, vamos clicar aqui em cima dela para aumentar o tamanho. Eu gosto de deixar essas linhas aqui bem sincronizadas, acho que fica mais bonitinho. e beleza, agora a interface já está bem melhor. Então, a última coisa que podemos fazer é ajustar a nossa aba Game. Pois como vocês podem ver, se viermos aqui na aba Game, veremos que temos um textinho escrito Free Aspect. E o que isso aqui significa é que o nosso jogo dentro da Unity ele está rodando sem nenhuma resolução padrão. E o que isso significa é o seguinte, sempre que a gente tem uma tela, seja uma tela de computador, um monitor, seja a tela de televisão ou do celular, a gente sempre vai ter uma resolução. E as mais famosas são 1280x720 ou 1920x1080 que seria o Full HD ou até mesmo a resolução 4K. Então, o que a gente quer fazer agora é dizer para a Unity uma espécie de resolução padrão que ela deve usar aqui no nosso projeto. Pois o que acontece é que se deixarmos do jeito que está agora, no momento o que vai acontecer é que o nosso jogo vai estar rodando aqui em toda essa tela azul tranquila, o que a gente quer a gente quer que ele rode mas vamos supor que a gente pegue a nossa aba game e diminui assim. Se liga, a área azul que é a área do jogo ela simplesmente diminuiu. Só que como a Unity não tem nenhuma resolução padrão para rodar o nosso jogo ela vai começar a rodar o nosso jogo nesse espaço minúsculo. E também se a gente expandir bastante a aba game se liga, agora o nosso jogo vai estar rodando nesse espaço gigantesco. E sem zoeira, isso dá uma dor de cabeça danada principalmente quando a gente está mexendo com a interface do usuário porque começa a alterar o tamanho das coisas e dá uma confusão. Então, para já evitar todo tipo de dor de cabeça galera, vamos dizer uma resolução padrão aqui para a Unity. Antes vamos trazer a interface de volta aqui, o normal. Beleza. Agora, para dizer uma resolução padrão o mais complicado que possa parecer é bem simples, olha. Aqui na aba game a gente clica em Free Aspect e seleciona a opçãozinha chamada Full HD onde tem entre parênteses 1920 por 1080. então a gente vai selecionar essa opçãozinha aqui e agora a nossa interface já está bem mais bonitona. Olha, agora a gente continua assim com a nossa área azul que é onde o jogo vai estar rodando mas agora temos essas barras cinzas na lateral o que significa que agora o nosso jogo só vai estar de fato rodando nesse retângulo aqui e a Unity vai ignorar essas barras cinzas. Então, não importa o quanto diminuamos se liga a nossa aba game a nossa área azul vai continuar retangular e também se a gente aumentar bastantão ela vai continuar retangular. Ou seja, agora a Unity já tem a resolução padrão de 1920 para 1080 para rodar o nosso jogo. E eu sei que de início isso pode parecer bem confuso e pode parecer não fazer muito sentido porque a gente não tem nada rodando ainda mas podem ficar tranquilos que conforme a gente for desenvolver o nosso jogo a gente vai ver que deixar essa resolução aqui já ajudou bastante. sabendo disso o que podemos fazer agora galera é vir aqui em File e depois em Save para salvarmos o progresso dessa aula. Já que agora que já temos o nosso projeto criado e os arquivos baixados e importados o que estarão nos fazer na próxima aula é criando e configurando os nossos jogadores. Então, agradeço a companhia de todos vocês espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos vemos na próxima aula. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvindo Jogos eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a segunda aula do nosso curso onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Pong na Unity. E como vocês lembram galera na aula passada nós criamos o nosso projeto e também baixamos e importamos os arquivos que estaremos utilizando neles. Então, o que estaríamos fazendo nessa aula aqui é criando e programando os nossos jogadores que no caso ao contrário da maioria dos jogos onde os nossos jogadores de fato são um personagem seja um humano animal aqui o nosso jogador vai ser apenas essa barrinha branca. Então, vamos lá galera. A primeira coisa que precisamos fazer é que na aba Project a gente acessa a nossa pasta Assets vou só aumentar um pouquinho aqui e logo em seguida acessa a pasta chamada Gráficos que é a pasta que contém os gráficos do jogo. Aqui a gente tem um Sprite para a bolinha e um Sprite para o jogador. No nosso jogo aqui nós teremos dois jogadores um jogador vai controlar a primeira barrinha com as teclas WS e o segundo vai controlar a segunda barrinha com a setinha de cima e setinha de baixo. Desse jogo não. Desse jeito a gente consegue ter um jogo multiplayer bem da horinha. Então, a primeira coisa que temos que fazer para criar o nosso personagem é selecionar o Sprite do jogador e arrastá-lo aqui para abrir a arquia. Beleza, ele vai ser criado aqui, olha só que beleza. Agora, se clicarmos duas vezes em cima do nosso jogador na abriarquia aí a gente vai focar em seu GameObject que lembrando um GameObject nada mais é que um objeto do jogo, olha. A nossa câmera que é chamada MainCamera é um GameObject. O nosso jogador é um GameObject também e quando adicionarmos a nossa bolinha ela também será um GameObject. Então, beleza. A primeira coisa que precisamos fazer ao nosso jogador é renomeá-lo pois como vimos agora há pouco nós teremos o jogador 1 e o jogador 2. Então, vamos selecionar aqui o jogador na aba Hierarquia e aqui na aba Inspector onde está escrito jogador a gente vai colocar um espaço e logo em seguida o número 1 para indicar que esse aqui é o jogador número 1. Logo em seguida clicaremos Enter no teclado para confirmar. E beleza. Agora que já temos o nosso jogador renomeado a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar colisão na nossa barrinha pois no momento se viermos aqui em cima e clicarmos no Play nosso jogo vai sim começar a rodar mas absolutamente nada vai acontecer seria que a gente tenha uma barrinha que é apenas uma imagem. Então o que a gente precisa fazer é adicionar colisão nela desse jeito quando a nossa bolinha bater nela a bolinha de fato vai bater nela ao invés de simplesmente vou passar direto. Então vamos lá que por mais complicado que possa parecer isso na colisão é bem simples olha tudo o que a gente tem que fazer é selecionar o nosso jogador 1 e aqui na app Inspector vocês estão vendo esse botãozinho chamado Add Component? Então a gente clica nele pois ele nos permite adicionar um componente no nosso GameObject e lembrando que a Unity tem diversos componentes componentes de física de colisão de render de som de interface usuário aí a gente pode adicionar um montão de coisas mas aqui tudo o que nós queremos adicionar é um componente de colisão então vamos clicar aqui em Add Component e na barrinha de pesquisa vamos procurar por Collider com dois L's com isso aí a gente nos mostrará uma infinidade de opções aqui de colliders olha a gente tem um Box Collider que é para projetos 3D Box Collider 2D tem um Capsule Collider Capsule Collider 2D Circle Collider Compose Collider Add Collider e mais um monte de outros então o que nós estaremos fazendo agora é adicionando um Collider um componente de colisão que tem uma forma semelhante com o nosso jogador no caso não tem nenhum colisor retangular mas sem problemas a gente pode escolher um colisor quadrado que a Unity ajeita tudo sozinha então vamos escolher a opção chamada Box Collider 2D vamos clicar em cima dela e pronto agora o nosso jogador já tem como colidir com a bolinha talvez não dê para ver direito mas se viermos aqui na Bin Specter e clicarmos no botãozinho chamado Edit Collider veremos que surgirão umas 4 linhas verdes em torno do nosso sprite do jogador e essas linhas verdes representam a colisão do objeto ou seja onde tem linha verde tem colisão e agora se a bolinha chegar e bater nessa linha verde a Unity vai falar opa a bolinha bateu em alguma coisa então tenho que mandar ela de volta para o outro lado então beleza tendo visto essas linhas verdes podemos novamente clicar aqui em Edit Collider já que a gente não quer editar ele e agora que já temos o nosso jogador 1 o que podemos fazer é dar uma posicionada nele então vamos selecionar aqui a Move Tool que fica aqui na barrinha de cima agora a gente vai pegar essa setinha vermelha e com a tecla Ctrl pressionada no teclado vamos movimentar o nosso mouse desse jeito a gente consegue movimentar nosso jogador de pouquinho em pouquinho porque na Unity a gente pode movimentar simplesmente pegando na seta a gente movimenta uma boa mas se a gente faz isso apertando a tecla Ctrl do teclado vocês podem ver que ela vai se movimentando bem aos pouquinhos mesmo e desse jeito a gente consegue ter mais precisão no movimento então o jogador 1 vamos deixar ele aqui na parte esquerda da tela eu acho que aqui está bom aqui está legal para quem quiser essa posição exata aqui na Ab Inspector a posição X está de menos 7.75 então podemos deixar essa aqui agora o que podemos fazer é criar o nosso jogador 2 que será exatamente igual ao primeiro só que dessa vez ele vai ser controlado por outras teclas então o que nós poderíamos fazer agora é simplesmente duplicar o jogador 1 e fazer apenas algumas alterações mas como a gente está aprendendo é interessante fazer tudo do 0 de novo desse jeito a gente entende o que está fazendo então vamos novamente aqui na aba Project na nossa pasta gráficos vamos arrastar o sprite do jogador para a aba Hierarchia e agora aqui na aba Inspector mudaremos o seu nome de jogador para jogador espaço 2 depois apertaremos Enter para confirmar e beleza belezinha agora já temos o nosso jogador 2 então vamos adicionar colisão nele também já que no momento ele é apenas uma imagem então vamos clicar aqui em Add Component novamente pesquisar por Collider com 2Ls e aqui vamos escolher a opção chamada Box Collider 2D e pronto agora o nosso jogador 2 já possui colisão também show de bola então o que podemos fazer é posicioná-lo na tela também então vamos pegar o jogador 2 pegar a Move Tool clicar na setinha vermelha e com a tecla CTRL pressionado no teclado vamos trazer o jogador 2 para a parte direita da tela no caso galera a gente pode tentar ficar acertando no olho aqui a posição exata da distância do fim da tela com a distância do jogador mas o que a gente pode fazer é simplesmente isso aqui se o nosso jogador 1 está na posição menos 7.75 a gente pode simplesmente dizer no jogador 2 que a posição dele é igual àquela só que senta negativa então ao invés de ser menos 7.75 vira 7.75 desse jeito ele já vai diretamente para o outro lado da tela deixando a mesma distância entre o gol do jogador 1 e também do jogador 2 e beleza agora que já fizemos isso galera podemos ir aqui e clicar no play e com isso veremos que agora o nosso joguinho já possui dois jogadores o que é muito da hora mas no momento não importa que eu aperte no teclado estou apertando diversas teclas o nosso jogo não faz nada e isso acontece por um motivo muito simples porque por mais que tenhamos criado nossos jogadores ainda não programamos nada então bora programar o seu movimento e para fazer isso galera iremos aqui na aba project e acessamos a nossa pasta assets e para deixar as coisas bem organizadas galera vamos criar uma pasta exclusivas para os nossos scripts que lembrando se você ainda não sabe o que é um script não sabe muito bem como é que funciona a programação na Unity pode ficar tranquilo porque aqui no canal mesmo a gente tem uma série gratuita chamada começando na Unity onde a gente vai desde os primeiros passos de baixar e instalar o programa criação de scripts entendendo o que são variáveis então se não sabe dá uma olhada lá tem link na descrição e no comentário fixado e beleza sabendo já o que é um script como criá-lo vamos ir aqui dentro da pasta assets clicar com o botão direito vir em create e logo em seguida em folder para criarmos uma nova pasta em seu nome para deixar tudo bem organizadinho colocaremos scripts e apertaremos enter para confirmar e beleza com a nossa pastinha criada agora sim já podemos criar o script então vamos clicar duas vezes em cima dela para abri-la e dentro dela vamos novamente clicar com o botão direito vir em create e agora sim em csharp script em seu nome colocaremos controle dos jogadores e apertaremos enter para confirmar e lembrando galera que quando a gente está nomeando um script nós precisamos prestar atenção em algumas regrinhas que no caso a primeira regra é não colocar espaço no seu nome vocês podem ver que a gente escreveu o controle dos jogadores mas a gente escreveu tudo junto separando as palavras por letras maiúsculas então a gente tem aqui controle D maiúsculo dos J maiúsculo jogadores então a primeira regra é que a gente não pode colocar espaço tem que separar por essas letras maiúsculas e a segunda regra é que também não podemos renomear o script ou seja se a gente escreveu alguma coisa errada no nome dele a gente pode sim clicar F2 para renomeá-lo mas se a gente fizer isso vai começar a dar uns bugs cabulosos e a unit vai bugar inteira então se errou o nome do script sem problemas só deve estar ele e criar um novo beleza sabendo disso com o nosso script criado vamos clicar duas vezes em cima dele para abri-lo com isso o Visual Studio Code vai começar a abrir aqui se aparecer essa janelinha perguntando se você confia nesse arquivo você clica Trust the Authors para o que você está dizendo que confia nos autores desse arquivo e depois em Yes com isso você diz que você confia nesse arquivo até porque você acabou de criar ele não teria por que não confiar então vamos rapidamente dar um pouquinho mais de zoom aqui porque está bem pequenininho acho que foi demais beleza acho que esse tamanho está legal então agora com o nosso script aberto galera a primeira coisa que temos de fazer é movimentar os nossos jogadores porém não dá para movimentar eles se eles não tiverem uma velocidade para fazer isso então a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito dizer para a Unity qual será a velocidade dos nossos jogadores e é claro que nós podemos fazer isso através de uma variável que lembrando rapidamente uma variável nos permite armazenar um valor dentro da memória de um computador sabendo disso bora armazenar um valor para a velocidade dos jogadores então aqui no nosso script acima do método start mais ainda abaixo do nome do script nessa linha aqui digitaremos public para que possamos visualizar e editar essa variável na abinspector da Unity em seu tipo como podemos querer que a nossa velocidade seja um número inteiro mas também podemos querer que ela seja um número quebrado colocaremos em seu tipo float já que variáveis do tipo float armazenam números quebrados então a gente coloca public float em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos velocidade do jogador e no final é claro colocaremos um ponto e vírgula para ser para o computador que já acabamos com essa linha então agora que já temos uma velocidade já podemos programar a sua movimentação mas antes de fazermos isso galera temos de criar um pequeno sisteminha para verificar se estamos controlando o jogador 1 ou o jogador 2 pois no caso como vocês podem ver temos dois jogadores mas apenas um script então o que a gente vai estar fazendo aqui é bem legal a gente vai estar utilizando um único script para controlar dois jogadores e por mais complicado que isso possa parecer é bem simples galera tudo o que a gente tem que fazer é que no nosso código de algum jeito verificar se estamos com o jogador 1 ou com o jogador 2 e nós podemos fazer isso galera através de uma variável do tipo bool já que como vocês estão ligados variáveis do tipo bool são muito úteis para realizarmos verificações então o que a gente vai estar fazendo agora é abaixo da variável velocidade do jogador vamos digitar public para que possamos visualizá-la na nave inspector da unity em seu tipo colocaremos bool com dois os em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos jogador 1 e no final ponto e vírgula e beleza com essas duas variáveis aqui já podemos começar a programar a programar o nosso sisteminha e caso esteja meio confuso essa variável jogador 1 galera tudo que ela vai fazer é bem simples olha a gente vai simplesmente marcar no nosso jogador 1 que ele é o jogador 1 e vai deixar desmarcada essa variável no jogador 2 assim a gente vai saber qual personagem que ela tem que controlar eu sei que só falando pode parecer bem abstrato mas podem ficar tranquilos que conforme formos programar o nosso sisteminha tudo vai ficar bem claro então o que a gente tem que fazer agora galera é programar a movimentação deles e é claro que a gente tem que fazer isso em algum lugar de script mas não podemos fazer no method start pois o method start só é rodado quando o jogo inicia então se programássemos a movimentação deles aqui a gente só ia movimentar eles no início do jogo e depois nunca mais então a gente tem que programar a movimentação deles no método update só que se a gente simplesmente chegar aqui e começar a adjetar um montão de coisa o método update vai ficar uma bagunça então ao invés de tacar tudo no método update vamos descer um pouco o nosso script e criar um método próprio para a movimentação deles então logo abaixo do método update mas ainda acima da última chave que fecha o script nessa linha aqui digitaremos private void já que não há necessidade desse método ser público em seu nome colocaremos mover jogador 1 abre e fecha parênteses e na linha de baixo abre e fecha chaves e lembrando que quando a gente coloca o nome e o método ele também não pode conter espaços olha separamos com letras maiúsculas aqui então agora que já temos um método para movimentar o jogador número 1 vamos de fato programar esse método então o que queremos fazer aqui é bem simples tudo que a gente quer fazer é verificar se as teclas W e S foram apertadas e desse jeito se a tecla W for apertada a gente movimenta o jogador para cima e se a tecla S for apertada a gente movimenta ele para baixo bem tranquilo então para fazer isso veremos aqui dentro das chaves do método mover jogador 1 e nessa linha aqui criaremos uma condição if para verificar tais acontecimentos então digitaremos IF abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e lembrando que uma condição if tudo que ela faz é verificar alguma coisa então se o que colocarmos dentro de seus parênteses acontecer a Unity vai rodar o que estiver dentro de suas chaves bem tranquilo então dentro dos seus parênteses galera vamos pedir para que a Unity verifique se a tecla W foi apertada então para fazermos isso dentro dos parênteses digitaremos input com I maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e o comando input ponto get key down tudo o que ele faz é identificar se a tecla que colocarmos dentro dos seus parênteses foi pressionada no caso como a gente quer verificar a tecla W dentro desses parênteses digitaremos key code ponto W lembrando que esse W aqui tem que ser maiúsculo e beleza agora sempre que a tecla W for apertada a Unity rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves então dentro dessas duas chaves tudo o que faremos é pedir para que a Unity movimente o nosso jogador para cima e para fazermos isso dentro dessas duas chaves digitaremos transform com T maiúsculo para acessarmos o seu componente transform depois colocaremos ponto e o comandinho translate abre e fecha parênteses e lembrando que através do comando translate nós podemos pedir para que a Unity movimente o nosso game object em alguma direção e aqui no caso galera se voltarmos na Unity e selecionarmos nosso jogador número 1 vemos que queremos movimentá-lo para cima ao apertarmos W então o que a gente tem que fazer é simplesmente pedir para a Unity movimentá-lo para cima então dentro dos seus parênteses digitaremos vector2 ponto up e pronto com isso o nosso jogador já vai para cima e lembrando rapidamente que um vector2 ele faz referência aos eixos horizontais e verticais de um game object ou seja aqui na Unity a gente pode ver no componente transform nave inspector que a sua posição tem 3 eixos tem a posição x y e z aqui no nosso curso a gente não precisa se preocupar com a posição z porque a posição z a gente só usa em jogos 3D então como eu jogo 2D a gente só precisa se preocupar com 2 eixos que seria o x que é horizontal e o y que é vertical então quando a gente diz para a Unity acessar o vector2 de um game object a gente está falando para ela acessar o eixo x e y só isso então como a gente falou vector2.up como o up em inglês é cima aí a gente vai pegar e movimentá-lo para cima então agora a gente precisa dizer para a Unity em qual velocidade ela deve fazer isso já que no momento o nosso jogador vai ficar parado então vamos pegar e utilizar a variável que criamos agora a pouco chamada velocidade do jogador então dentro dos parênteses de translate logo depois de editarmos vector2.up colocaremos um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador e pronto agora o nosso jogador pode se movimentar para cima sempre que apertarmos a tecla W porém galera embora esse sisteminha aqui já esteja pronto nós precisamos fazer um pequeno ajuste nele pois o que acontece é o seguinte a gente vai estar chamando o método mover jogador aqui do método update até e tudo bem é exatamente isso que queremos porém o método update é chamado uma vez por frame ou seja se o nosso jogo estiver rodando a 60 quadros por segundo o método update será chamado 60 vezes por segundo já se o nosso jogo estiver rodando a 30 quadros por segundo o método update será chamado apenas 30 vezes por segundo e isso pode acabar ocasionando um probleminha galera que se o jogo está rodando no computador fraco o jogador se movimenta de maneira lenta já se o jogo estiver rodando no computador forte o nosso jogador vai ficar super ultra mega rápido porque o jogo está rodando a milhares de quadros por segundo então o que temos de fazer aqui é pedir para que a gente deixe nessa velocidade o tempo inteiro independente do frame rate do jogo e por mais complicado que possa parecer é extremamente simples tudo o que precisamos fazer é ainda dentro dos parênteses logo depois da variável velocidade do jogador colocaremos mais um asterisco para multiplicar e depois o comandinho time ponto delta time e no final da linha depois os parênteses ponto e vírgula e pronto isso aqui é absolutamente tudo o que a gente precisa fazer galera pois quando a gente multiplica um valor por time ponto delta time a gente está dizendo para a unit que é para esse valor ser igual independente se o jogo está rodando a 30 quadros por segundo 60 quadros por segundo ou 1 milhão de quadros por segundo ou seja os nossos jogadores agora podem se movimentar na mesma velocidade em todos os computadores sabendo disso podemos fazer agora é programar a movimentação para baixo do nosso personagem já que no momento ele só se movimenta para cima e no caso a gente pode fazer isso basicamente do mesmo jeito que a gente fez aqui só que ao invés de identificarmos a tecla W vamos identificar a tecla S então vai um pequeno desafio aqui da aula se você já tem uma ideia de como fazer isso pause ela agora e faça já caso você não não saiba está tudo bem pois faremos isso juntos agora mesmo então vamos lá logo depois dessa condição if aqui mas ainda dentro das chaves do método mover jogador 1 criaremos uma nova condição if e dentro dos seus parênteses digitaremos input com I maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e dentro desses parênteses colocaremos o comando keycode ponto S maiúsculo já que agora queremos identificar a tecla S e agora sempre que a tecla S for apertada a gente rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves então tudo que temos que fazer aqui é exatamente a mesma coisa só que ao invés de pedir para mover o jogador para cima a gente vai pedir para mover para baixo sabendo disso dentro dessas duas chaves digitaremos transform com T minúsculo para acessarmos o seu componente transform depois ponto translate abre e fecha parênteses e dentro desses parênteses digitaremos vector 2 para acessarmos os seus eixos X e Y e agora como queremos movimentá-lo para baixo colocaremos ponto down já que down em inglês é baixo e pronto só isso com vector 2 ponto down a gente movimenta o game object para baixo então vamos agora dizer em qual velocidade que ela deve fazer isso então logo em seguida colocaremos um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador e por fim para que o jogador se movimente na mesma velocidade entre todos os computadores colocaremos mais um asterisco e o comandinho time.deltatime e no final ponto e vírgula e beleza galera com isso aqui já podemos agora movimentar o nosso jogador 1 então antes de testar esse sisteminha galera vamos rapidamente programar a movimentação do jogador 2 que vai ser idêntica só que ao invés de identificarmos a tecla ws a gente vai identificar as setinhas de cima e baixo então para fazermos isso logo abaixo do método mover jogador 1 mas ainda acima da última chave do script digitaremos private void já que não há necessidade desse método ser público e em seu nome colocaremos mover jogador 2 abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e agora galera tudo o que temos que fazer é identificar se a setinha de cima foi apertada e para fazer isso é bem simples vocês já estão ligados a gente vem e cria uma condição if para verificar se alguma coisa aconteceu e dentro de seus parênteses a gente vem e digita input com i maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e dentro de seus parênteses digitaremos key coach coach ponto up arrow que em inglês up é cima e arrow é flecha então up arrow significa setinha de cima e beleza agora sempre que a setinha de cima for pressionada a unit rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves então vamos fazer a mesma coisa que fizemos aqui em cima ou seja vamos pedir para movimentá-lo para cima então dentro de suas duas chaves digitaremos transform com t maiúsculo ponto translate abre e fecha parênteses dentro de seus parênteses digitaremos vector2 ponto up para movimentá-lo para cima agora a gente coloca um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador e para garantir que o jogador se movimente na mesma velocidade entre todos os computadores colocaremos mais um asterisco e o comandinho time ponto delta time e no final da linha ponto e vírgula para dizermos para a unit que já terminamos com essa linha beleza belezinha agora já temos o jeito de movimentar o jogador 2 para cima então vamos agora na linha de baixo criar uma condição if para verificar se apertamos a tecla de baixo então novamente mais uma condição if e dentro de seus parênteses novamente input com i maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e dentro de seus parênteses colocaremos key code ponto down arrow e beleza agora sempre que a setinha de baixo for apertada a gente rodará o código que estiver dentro dessas duas chaves então dentro delas vamos simplesmente pedir para movimentar a barrinha para baixo então nessa linha vamos digitar transform ponto translate abre e fecha parênteses e dentro dos parênteses colocaremos o comandinho vector2 ponto down e é claro um asterisco para multiplicar e o nome da variável velocidade do jogador mais um asterisco para multiplicar e o comandinho time ponto delta time e no final ponto e vírgula e beleza galera agora já temos um método para movimentar o primeiro jogador e o outro para movimentar o segundo jogador ou seja tudo o que precisamos fazer agora é pedir para que a unit rode estes métodos então temos que fazer isso aqui no método update porém a gente não pode simplesmente chegar e digitar aqui jogador 1 e jogador 2 pois o que pode acabar acontecendo é que quando o jogador 2 apertar setinha de cima ele vai sim movimentar o jogador 2 para cima mas ao mesmo tempo vai movimentar o jogador 1 para cima pois ele também possui essa programação aqui então o que a gente tem que fazer é de algum jeito verificar se a gente está com o jogador 1 ou o jogador 2 e aí se tivermos com o jogador 1 a gente roda esse método aqui se tivermos com o 2 a gente roda o outro e podem ficar tranquilos que fazer essa verificação é bem simples foi justamente por isso que a gente criou essa variável chamada jogador 1 então vamos utilizá-la agora então aqui dentro do método update que lembrando é chamado uma vez por frame tudo o que temos que fazer é criar uma condição if e dentro dos seus parênteses verificar se estamos controlando o jogador 1 ou o 2 e para fazermos isso dentro dos seus parênteses digitaremos o nome da variável jogador 1 2 símbolo de igual e a palavra true que em inglês significa verdadeiro e beleza agora sempre que o valor da variável jogador 1 for verdadeiro aí a gente rodará o código que estiver dentro de suas chaves e rapidamente a gente pode reparar que aqui nessa verificação nós colocamos dois símbolos de igual e nós fizemos isso porque na programação quando a gente coloca um símbolo de igual a gente está passando um novo valor já quando a gente coloca dois a gente está querendo comparar então aqui ao invés de passarmos valores de verdadeiro para a variável jogador 1 a gente está simplesmente verificando se o valor dela é verdadeiro se for significa que a gente está com o jogador 1 se for falso significa que a gente está com o jogador 2 então como aqui a gente está verificando se é verdadeiro dentro de suas chaves vamos pedir para que a gente rode o método mover jogador 1 então dentro delas vamos digitar mover jogador 1 abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e beleza agora o nosso jogador só vai se movimentar com o ws se ele for o jogador 1 então vamos agora verificar se essa variável aqui é falsa e se for a gente pode rodar o método mover jogador 2 e para fazer isso nós poderíamos sim criar uma outra condição if para verificar se o valor daqui é falso mas o que nós estaríamos fazendo agora é aprender uma coisa diferente que no caso ao invés de criarmos uma nova condição if estaremos criando uma condição else que explicando rapidamente galera uma condição else tudo o que ela faz é verificar exatamente o contrário da condição if ou seja se nessa condição if a gente está verificando se o valor da variável é verdadeiro a condição else vai verificar se ele é falso já se a gente estivesse verificando se o valor é falso a condição else verificaria se ele é verdadeiro pois a condição else sempre verifica o contrário da if isso é muito útil porque agora ao invés de criarmos uma nova condição if verificar se o valor é falso a gente pode simplesmente usar else que ela vai verificar automaticamente se é falso porque ela verifica sempre o contrário e eu sei que de início todo esse lance de variáveis métodos condições if pode parecer um pouco confuso pode parecer um pouco complicado mas pode ficar tranquilo que quanto mais estudarmos e praticarmos mais entenderemos sabendo disso vamos agora criar a nossa condição else então logo abaixo da condição if digitaremos else e na linha de baixo abre e fecha as chaves e beleza olha só que da hora agora a gente não precisa colocar parênteses aqui nem nada porque como ela verifica o contrário da if ela já sabe que isso aqui é verdadeiro ela tem que verificar se é falso e lembrando que uma condição else só pode ser usada depois de uma if porque como ela verifica o contrário dela não tem como a condição else estar sozinha então dentro dos parênteses da condição else quer dizer parênteses não dentro das chaves da condição else vamos pedir para que a gente rode o método mover jogador 2 então aqui dentro digitaremos o nome mover jogador 2 abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e pronto nosso sisteminha já está 99% pronto eu digo 99% porque falta a gente fazer um pequeno ajuste mas por enquanto isso aqui já basta e vamos rapidamente entender o que a gente fez olha que antes de mais nada a gente criou uma variável para dizer para o computador com a velocidade do jogador e logo em seguida criamos uma variável para dizer se ele era jogador 1 ou jogador 2 logo em seguida nós criamos os métodos mover jogador 1 e mover jogador 2 e dissemos que se apertássemos a tecla W ou S o jogador 1 tinha que ir para cima ou para baixo já se apertássemos as teclas da setinha para cima e para baixo o jogador 2 tinha que ir para cima ou para baixo por fim aqui no método do update nós pedimos para que a gente verificasse se estávamos controlando o jogador 1 ou 2 se estivermos controlando o 1 aí a gente vai rodar o método de mover o 1 se estivermos controlando o 2 aí a gente vai rodar o método de mover o 2 e eu sei que de início pode parecer bastante coisa mas pode ficar tranquilos que com o tempo a gente pega a prática sabendo disso o que podemos fazer agora é salvar o script apertando o CTRL S voltar para a Unity e no teclado apertar CTRL R para garantir que a Unity leia as alterações feitas nele e agora galera com o nosso script criado e programado o que temos de fazer é adicionar o nosso jogadores senão nossa programação não vai funcionar então vamos selecionar aqui o jogador 1 a gente clica no nosso script que acabamos de criar e arrasta para a Binspector e beleza se liga agora já temos como dar valor para as duas variáveis que criamos então vamos rapidamente fazer a mesma coisa aqui com o jogador 2 vamos selecioná-lo e arrastar o script até a aba Binspector e beleza agora vamos dar valor às nossas variáveis vamos primeiramente selecionar o jogador 1 e aqui na aba Binspector vamos dizer que a velocidade do jogador é de 7 lembrando que esse aqui é um valor que eu recomendo que vocês brinquem um pouco vendo qual que se encaixa melhor no jogo de vocês mas vamos colocar aqui que a velocidade do jogador é de 7 e aqui a caixinha onde diz se é jogador 1 a gente deixa marcada pois quando a gente tem uma variável do tipo bool que no caso é essa nossa variável olha se a gente voltar aqui no script a gente vai ver que ela é do tipo bool ou seja ela faz uma verificação elas aparecem aqui na aba Binspector como uma caixinha se elas estão desmarcadas o valor delas é falso e já se elas estiverem marcadas o valor é verdadeiro por isso que aqui no código a gente pede para verificar se é verdadeiro porque se for se aquela caixinha estiver marcada então quer dizer que é o jogador número 1 então tem que rodar o método de mover jogador número 1 já se a caixinha estiver desmarcada a gente roda o método de mover jogador número 2 então a gente coloca aqui 7 para velocidade e deixa marcada a caixinha do jogador 1 agora aqui a gente seleciona o jogador 2 e na aba Binspector ainda velocidade do jogador a gente coloca o mesmo que é 7 e aqui em jogador 1 a gente pode deixar desmarcado desse jeito a gente vai entender que ele não é o jogador 1 vai interpretar como um jogador 2 automaticamente então não vai movimentá-lo junto com 1 beleza belezinha agora podemos vir aqui em cima e clicar no play e se fizermos tudo certinho galera agora se liga se a gente apertar W o nosso jogador vai para cima e se a gente apertar S ele vai para baixo só que está acontecendo um pequeno errinho se liga se a gente aperta o botão ele vai para cima mas para imediatamente e eu acho que eu já sei porque isso está acontecendo peraí vamos sair do play aqui me desculpe cometi um errinho que aqui onde a gente verifica se a tecla W ou S foi apertada a gente usou o comando get key down isso está certo porque o get key down identifica se uma tecla for apertada mas o que a gente quer fazer é verificar se a tecla foi pressionada e não apertada se não o nosso jogador vai se mover um pixel e depois vai parar então para verificar se a tecla foi pressionada ou seja se apertou e continua apertando vamos vir aqui e vamos tirar o down ao invés de estar get key down fica só get key vamos tirar aqui no S também get key down vira get key desse jeito a gente identifica se está sendo pressionado me desculpe cometer esse errinho aqui mas é até bom porque assim a gente vê que na programação a gente não acerta tudo de primeira então vamos ajeitar aqui embaixo também no método mover jogador 2 vamos tirar o get key down para get key em cima e embaixo e beleza agora creio eu que o nosso sistema funcionará certinho então vamos apertar ctrl S para salvar voltar para o unit e apertar ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele agora a gente não precisa dar nenhum valor na abinspector porque a gente só alterou umas coisinhas lá e vamos clicar no play novamente que lembrando o comando get key down identifica se a tecla foi apertada já o get key identifica se foi pressionada então vamos de novo a gente pressiona a tecla W ele vai para cima e S vai para baixo show de bola agora vamos testar o jogador 2 a gente aperta a setinha de cima ele vai para cima e a setinha de baixo ele vai para baixo maravilha já temos um jogo multiplayer aqui galera show de bola então o que a gente pode fazer agora é corrigir um pequeno bug lembra que eu falei que o script estava 99% pronto então é porque falta isso aqui no caso nossos jogadores se movimentam tranquilamente mas se liga a gente consegue sair da tela tanto para cima quanto para baixo então o que a gente vai estar fazendo agora é limitando o movimento dos nossos jogadores e por mais complicado que isso possa parecer galera é extremamente simples fazer isso tudo que a gente quer fazer é isso aqui vamos pegar por exemplo o jogador 1 e com a movitua a gente pega a setinha verde dele e arrasta a gente pode arrastar ele até o limite da tela e se liga aqui na abinspector no seu componente transform a gente vai ver que a sua posição Y no momento está de 3.99 mas na verdade o limite da tela é 4 vamos arredondar aqui o limite da tela é 4 para cima e se a gente pegar e arrastar para baixo a gente vai ver que o limite da tela também é de menos 4 ou seja tudo que a gente tem que fazer é pedir para a Unity movimentar a limitação do nosso jogador entre o menos 4 negativo e o 4 positivo então bora lá fazer isso vamos voltar ele aqui para o centro fazer isso galera também é bem tranquilo como vocês podem imaginar nós podemos fazer isso através de variáveis então vamos subir o nosso script e aqui acima do método start mais abaixo da variável jogador1 criaremos uma nova variável digitando public para que possamos visualizá-la na abinspector da Unity e em seu tipo como esse valor que a gente vai estar colocando pode ser um valor inteiro como 4 ou pode acabar sendo um valor quebrado como 4,5 seu tipo vamos colocar float em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos y para representar o eixo vertical e logo em seguida a palavra mínimo ou seja essa variável aqui nós armazenaremos o valor mínimo do y que como vimos agora pouco é menos 4 então a gente digita y mínimo e coloca ponto e vírgula lembrando que a primeira letra da variável é minúsculo então a gente tem o y minúsculo e a variável além de não conter espaços não contém acentos então não é mínimo é mínimo então a gente coloca y mínimo agora na linha de baixo a gente digita a mesma coisa public float em seu nome colocaremos y agora máximo que seria o 4 positivo então a gente vem aqui e coloca ponto e vírgula lá no final e agora tudo que a gente tem que fazer é limitar a posição y do nosso jogador e para fazer isso galera é bem tranquilo olha a gente desce o nosso script até o método mover jogador 1 e antes de utilizarmos a nossa condição if aqui vamos pedir para a unit limitar a posição y e para fazer isso digitaremos transform ponto position para acessarmos a posição do seu componente transform agora colocaremos um único símbolo de igual já que dois símbolos de igual representam verificação enquanto um a gente dá um novo valor então a gente coloca um símbolo de igual e logo em seguida new vector 2 para criarmos um novo vetor 2 ou seja o novo x e y abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses digitaremos transform ponto position ponto x para dizermos para a unit que queremos que o seu eixo x permaneça igual ao eixo x dele normalmente que no caso eu acho que é o 7.75 então a gente deixa o eixo x desse jeito e depois ainda dentro dos parênteses a gente coloca uma vírgula e agora para limitar o seu eixo y utilizaremos o comandinho math f ponto clamp abre e fecha parênteses e esse comando aqui math f significa uma função matemática e o clamp em inglês seria tipo limitar então o que a gente está fazendo aqui é utilizando uma função matemática para limitar o movimento e por mais absurdo que isso possa parecer extremamente simples tudo o que a gente tem que fazer aqui é dentro dos seus parênteses dizer o que nós queremos limitar e o valor mínimo e máximo no caso a gente quer limitar a posição y nos valores y mínimo e y máximo que acabamos de criar então bora lá fazer isso então dentro dos seus parênteses a gente teremos transform.position ponto y para acessarmos o eixo y do nosso game object agora uma vírgula e para o valor mínimo colocaremos o nome da variável y mínimo é mais uma vírgula e para o valor máximo colocaremos o nome da variável y máximo e no final ponto e vírgula e pronto só isso que a gente precisa fazer para limitar a movimentação galera dando uma explicadinha rapidona que a gente fez transform.position a gente acessa a posição do nosso game object e o comandinho new vector2 a gente passa uma nova posição para ele no caso a gente disse que a sua posição x o seu eixo horizontal deve ser o eixo horizontal atual que é o cantinho que ele já está aqui o menos 7 e o 7 positivo então a gente diz que a sua posição x é igual e depois aqui no eixo y nós utilizamos o mathf.clamp para limitar a sua posição y entre o mínimo e o máximo que no caso é menos 4 e mais 4 e com isso agora a unit já movimenta o nosso paddle o nosso jogador livremente mas sem sair da tela beleza é só isso que a gente tem que fazer então vamos fazer agora a mesma coisa aqui no método mover jogador 2 então antes de mais nada logo antes da condição if digitaremos transform.position para acessarmos a sua posição um símbolo de igual new vector2 abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses colocaremos transform.position.x para dizermos que queremos que o seu eixo x fique parado agora uma vírgula e para o eixo y colocaremos mathf mathf .clamp abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses colocaremos novamente transform.position.y para acessarmos o seu eixo y vírgula y mínimo para o valor mínimo vírgula y máximo para o valor máximo e no final ponto e vírgula e beleza isso aqui é tudo que a gente tem que fazer galera para limitar a movimentação então podemos fazer agora salvar script apertando ctrl s voltar para unit e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora vamos dar valor às variáveis que acabamos de criar a gente pode ver aqui que já tem como dar valor na abinspector então vamos lá só conferir selecionar o jogador 1 e ver aqui o valor mínimo que a gente quer pegando bem na base é menos 4 a gente pode arredondar e o valor máximo é claro como é um retângulo é 4 positivo então vamos selecionar o jogador 1 e aqui na abinspector no script controle dos jogadores em y mínimo a gente coloca menos 4 e em y máximo 4 positivo beleza agora vamos fazer a mesma coisa aqui no jogador 2 então ainda na abinspector y mínimo fica menos 4 já que a altura dele é a mesma da do jogador 1 e em y máximo 4 e galera prestem bastante atenção de não trocar os valores de não colocar o menos 4 no 4 e o 4 menos 4 porque dependendo do caso pode dar uns bugs bem cabulosos então deixa desse jeitinho aqui agora podemos ver aqui em cima e clicar no play e olha só que maravilha se liga agora os nossos jogadores não saem mais da tela não importa o quanto a gente tente se liga nossos jogadores não saem mais o que é exatamente o que queremos então acabamos de aprender aí um jeitinho bem interessante de limitar a movimentação através do código show de bola galera então o que a gente pode fazer é uma última coisinha bem rapidinha essa aula já está ficando bem grandinha mas eu queria fazer tudo nessa aula aqui em relação aos jogadores desse jeito o curso fica bem estruturado o que a gente pode fazer é mudar a cor do nosso fundo porque o pong são objetos brancos e uma tela preta cria um contraste bem legal só que essa tela azul aqui não está nada legal então para deixá-la preta é bem simples a gente vem aqui selecionar a nossa main camera que lembrando se isso aqui estiver escondido é só clicar nessa setinha para expandir a gente seleciona a main camera e aqui na aba inspector a gente verifica se no componente camera está marcado a opção sword color se não estiver marcada marca ela e aqui a gente vem e clica em sua barrinha de cor e escolhe uma nova cor no caso a gente quer a cor preta então a gente vai pegar essa bolinha desse quadrado e arrastar para o final e se liga agora está muito mais bonito galera pelo amor de deus e beleza acho que por essa aula está bom agora nós temos dois jogadores brancos em um fundo completamente preto que cria um contraste bem maneiro e se liga cara está praticamente idêntico ao pong eu acho isso muito mágico meu só para no dizer que podemos fazer agora galera é sério do modo play clicando novamente nele vira em file e depois em save para salvarmos o progresso dessa aula já que agora que já temos os nossos jogadores criados e funcionando o que estaríamos fazendo na próxima aula é criando e programando a nossa bolinha desse jeito a gente vai ter uma bolinha para ficar batendo e rebatendo de um lado para o outro então espero que vocês tenham gostado dessa aula agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula opa 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 galera aqui vai um aviso rapidão que além dos cursos gratuitos que temos aqui no nosso canal do youtube também temos alguns cursos pagos publicados na udemy e nesses cursos nós aprendemos diversas coisas novas por exemplo neste primeiro curso nós aprendemos a criar um jogo 2d de iniciante que é muito bom para quem está dando seus primeiros passos na unity e também te ajuda a entender bastante como ela funciona no segundo curso nós aprendemos a criar um jogo top down shooter 2d nesse jogo nós temos diversos zumbis que ficam espanhando infinitamente e a gente tem que lutar contra eles já no terceiro curso nós aprendemos a criar um jogo fps retro e com isso nós criamos um jogo estilo doom wofenstein e outros jogos fps da época e lembrando que estes cursos são super acessíveis galera se tiver interesse tem link aí na descrição e no comentário fixado então agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo fui galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal desenvolver jogos eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a terceira aula do nosso curso onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo pong na unity e como vocês se lembram na aula passada nós criamos e programamos os nossos dois jogadores o que significa que se viermos aqui em cima e clicarmos no play veremos agora que se apertarmos a tecla w ou S o nosso jogador não se movimenta e se apertarmos a setinha de cima ou de baixo o nosso jogador 2 se movimenta também o que é muito da hora a gente também programou para que os jogadores não pudessem sair da tela o que é muito importante e também deixou a nossa tela preta para deixar bem parecido com o jogo pong mesmo então agora que já temos os nossos jogadores funcionando 100% o que estaremos fazendo nessa aula é criando a nossa bolinha já que no momento a gente consegue sim jogar o jogo mas não tem muito o que fazer nele então bora lá criar essa bolinha e para fazer isso aqui na aba project acessaremos a nossa pasta gráficos e aqui como podemos ver temos dois gráficos um ser um da bolinha e outro do jogador então vamos pegar o sprite da bolinha e arrastá-lo para a aba hierarquia e com isso podemos ver aqui na aba cine que foi criado o game object da bolinha até aí tudo bem porém no momento ele é apenas uma imagem já que como vocês se lembram na aula passada antes de adicionarmos colisão nos nossos jogadores eles eram apenas imagens e não serviam de muita coisa então acontece a mesma coisa aqui ó no momento a nossa bolinha é apenas uma imagem de bola e como no caso nós queremos que ela fique batendo nos jogadores e no teto e no piso seria interessante se ela tivesse colisão então bora lá adicionar colisão a ela que como vocês se lembram fazer isso é bem simples galera ó vamos selecionar a nossa bolinha e aqui na aba inspector vamos clicar em add component em sua barrinha de pesquisa vamos procurar por collider com dois L's como podemos ver temos diversos tipos de colisor que podemos adicionar na nossa bolinha no caso a gente poderia sim adicionar um box collider 2D que foi o que utilizamos os nossos jogadores mas o box collider 2D tem uma forma quadrada e quadrada é diferente de círculo que é o formato da nossa bolinha então vamos procurar um componente de colisão um pouco mais parecido que no caso seria esse aqui o circle collider 2D que é um colisor circular então vamos selecioná-lo e prontinho prontinho agora a nossa bolinha se liga só que maravilha já possui colisão no caso é bem difícil de ver porque a Unity cria-se extremamente claro mas quando a gente adicionou esse círculo de colisão se liga surgiu uma finíssima linha verde em torno do sprite da bolinha indicando assim que ele possui colisão então beleza agora que a nossa bolinha já tem como colidir com as coisas vamos adicionar física nela já que no momento ela consegue sim colidir com as coisas mas só isso ela não tem como sair rebatendo e pulando nas coisas nem nada do tipo então para adicionarmos física a nossa bolinha nós podemos utilizar o componente chamado Rigid Bury que por mais complicado que possa parecer é um componente exatamente como o Circle Collider 2D a única diferença é que ao invés de adicionar colisão no objeto ele adiciona física então bora lá fazer isso vamos rapidamente recolher vamos clicar nesse triangulinho recolher o Circle Collider 2D para liberar espaço agora vamos lá vamos clicar novamente em Add Component e dessa vez em sua barrinha de pesquisa vamos procurar por Rigid Bury e aqui como podemos ver temos duas opções Rigid Bury e Rigid Bury 2D no caso como estamos desenvolvendo o jogo 2D vamos escolher a opção Rigid Bury 2D e beleza agora a nossa bolinha já possui física tanto é que se viermos aqui em cima e clicarmos no Play sacar só no que vai acontecer nosso jogo vai rodar nossa bolinha vai cair isso acontece porque agora ela está com física ela é afetada pela gravidade no caso nós não queremos que ela caia nós queremos sim que ela se movimente para baixo mas a gente vai estar fazendo isso através de um outro componente não através da gravidade então antes de mais nada vamos remover a gravidade da bolinha senão nosso jogo vai parar de funcionar então vamos vir aqui na aba Inspector no Rigid Bury 2D vamos vir aqui na opção Gravity Scale que está em 1 vamos colocar o valor 0 desse jeito a gravidade fica zerada tanto é que se viermos aqui em cima e clicarmos no Play olha só que maravilha nossa bolinha continua assim com física mas agora não é mais afetada pela gravidade show de bola então o que podemos fazer agora galera antes de adicionar a função de ela ficar balançando nos lugares vamos simplesmente criar um script e programar para que a nossa bolinha seja arremessada no início da partida e para fazer isso vocês já estão ligados que a gente precisa vir aqui na pasta Scripts assim a gente deixa tudo organizado então já temos a programação do controle dos jogadores então dentro da pasta Scripts clicaremos com o botão direito iremos em Create e logo em seguida em C Sharp Script em seu nome para deixar tudo bem organizado colocaremos bola e apertaremos Enter para confirmar e galera de início tudo que a gente vai estar fazendo nesse script aqui é simplesmente pedindo para que a Unity adicione uma velocidade na nossa bolinha e é isso aí mais tarde a gente vai fazer umas outras coisinhas mas por enquanto isso aqui já basta então o que podemos fazer agora é com o nosso script criado vamos clicar duas vezes em cima dele para abri-lo e beleza a primeira coisa que precisamos fazer agora galera é de algum jeito dizer para a Unity qual será a velocidade inicial da bolinha e no caso aqui no script controle dos jogadores quando a gente precisou dizer para o computador qual era uma velocidade a gente fez isso através de uma variável aqui em cima então aqui no script bola vamos fazer a mesma coisa vamos criar uma variável para guardar a velocidade da bolinha então acima do meta de start mais abaixo do nome do script nessa linha digitaremos public para que possamos visualizá-la na aba inspector da Unity em seu tipo como sua velocidade pode ser um número inteiro ou um número quebrado colocaremos float já que variáveis do tipo float armazeram números quebrados em seu nome para deixar tudo muito bem explicadinho colocaremos velocidade da bola e no final ponto e vírgula e beleza agora que a gente já tem um jeito de dizer para a Unity qual que vai ser a velocidade a força da bolinha precisamos agora de algum jeito dizer para a Unity passar essa velocidade para a bolinha e no caso ao contrário daquele script controle dos jogadores onde nós movimentamos o jogador diretamente para o seu componente transform o que a gente quer fazer aqui na bola é ao invés de movimentar a bola nós queremos aplicar uma velocidade nela e foi justamente por isso que aqui na nossa bolinha a gente adicionou um Rigid Bore 2D desse jeito agora que ela possui um componente de física a gente pode aplicar uma velocidade diretamente no Rigid Bore e desse jeito quando a gente começar a mover o Rigid Bore como o Rigid Bore está na bolinha ele vai automaticamente mover a bolinha também eu sei que de início pode parecer meio abstrato então vamos lá fazer isso então aqui no código como queremos movimentar o nosso Rigid Bore a primeira coisa que precisamos é de uma referência a esse Rigid Bore senão não teremos como acessá-lo e nós podemos criar essa referência através de uma variável então acima do método start mais abaixo da variável velocidade da bola digitaremos public para que possamos visualizá-la na abinspector da Unity em seu tipo colocaremos Rigid Bore 2D já que essa variável será uma referência ao Rigid Bore 2D em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos o minúsculo Rigid Bore 2D e no final ponto e vírgula e beleza agora já temos como acessar o nosso Rigid Bore através da variável ou Rigid Bore 2D sabendo disso o que podemos fazer agora é descer um pouquinho o nosso script e criar um método para movimentar a nossa bolinha então vamos vir aqui abaixo do método update mas ainda acima da última chave que fecha o script e nessa linha digitaremos private void já que não há necessidade do método ser público e seu nome colocaremos mover bola abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e aqui galera tudo o que queremos fazer dentro dessas duas chaves é movimentar a nossa bolinha no caso nós estaremos fazendo isso como vimos agora há pouco através do seu Rigid Bore 2D então para acessá-lo digitaremos o nome da variável o Rigid Bore 2D e agora para passarmos uma velocidade a ele colocaremos ponto velocity que é velocidade em inglês agora colocaremos um novo símbolo de igual para dar um novo valor e digitaremos new vector 2 abre e fecha parênteses e como vocês estão ligados galera o vector 2 nos permite dar um valor para o eixo x e y de um game object tanto é que a gente usou aqui no script do controle do jogador nós utilizamos o vector 2 para acessarmos o eixo x e y do jogador então agora na nossa bolinha dentro dos parênteses de new vector 2 diremos qual que será a velocidade da nossa bolinha no caso nós queremos que ela se movimente tanto para cima quanto para os lados na mesma velocidade então para isso podemos simplesmente usar o nome da variável velocidade da bola sabendo disso dentro dos parênteses digitaremos o nome da variável velocidade da bola para o seu eixo x e logo em seguida colocaremos uma vírgula e diremos qual que será o seu eixo y pois quando a gente está declarando um vetor primeiro a gente declara o eixo x depois o y e por fim o z no caso como a gente não está trabalhando com o eixo z a gente não precisa declarar aqui agora então a gente coloca a velocidade da bola no eixo x e no eixo y também digitaremos o nome da variável velocidade da bola e no final da linha ponto e vírgula e pronto com isso a nossa bolinha já pode se movimentar no caso se você estivesse perguntando por que a gente não colocou time.delta time aqui é bem simples porque no script controle de jogadores quando a gente movimentou o jogador a gente precisou multiplicar o valor por time.delta time para deixar o movimento independente do frame rate ou seja não importa se o jogo está rodando a 30 quadros por segundo ou a 1 milhão o jogador vai sempre se movimentar na mesma velocidade porém aqui no script da bola a gente não precisa fazer isso pois a unit já faz todos esses cálculos de maneira automática quando estamos utilizando o rigidbory então se você está movimentando diretamente o rigidbory e não o game object em si você não precisa usar time.delta time beleza uma pequena curiosidade aí só para acionar algumas dúvidas que podem surgir então agora que a gente já tem o método para mover a bola vamos chamá-lo de algum lugar no caso nós poderíamos sim chamá-lo aqui no método update galera mas isso poderia fazer com que a nossa bolinha ficasse se movendo sempre 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 todo santo frame todo santo quadro por segundo na mesma direção e isso poderia causar uns probleminhas então o que a gente vai estar fazendo é chamando o nosso método mover bola aqui no método start e como vocês estão ligados o método start é chamado logo quando o jogo inicia então quando o jogo iniciar a unit vai mover a bola e aí quando o jogador bater na bolinha já vai fazer com que a bolinha seja rebatida e aí ela vai se mover por conta própria então a gente não precisa mover a bola o tempo inteiro é só mover no início e aí deixa a unit cuidar do resto então dentro das chaves do método start digitaremos o nome do método mover bola abre e fecha parênteses e ponto e vírgula beleza belezinha agora que já temos esse método chamado aqui no método start o que podemos fazer é salvar o script apertando ctrl s voltar para unit e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar o script da bola na nossa bolinha senão nada disso vai funcionar então vamos selecionar a nossa bolinha e arrastar o script bola até a abinspector e aqui como podemos ver já temos como dar valor as nossas variáveis então vamos colocar que a velocidade da bola talvez seja de 10 lembrando que é o valor que eu recomendo que vocês brinquem um pouco para ver qual que se encaixa melhor no jogo de vocês então vamos colocar que a velocidade da bola é de 10 e para o rigidbory a gente vai dar como valor o rigidbory da bolinha mesmo então a gente vai clicar em cima do nosso rigidbory 2d da bolinha e arrastar para cima da variável o rigidbory 2d pronto simples assim agora a gente sabe que sempre que a gente acessa essa variável a gente está querendo acessar o nosso rigidbory então aqui quando a gente está passando uma velocidade para ele aí a gente sabe que é para acessar esse rigidbory e dar velocidade para esse rigidbory sabe o que podemos fazer agora é vir aqui em cima e clicar no play e agora se fizermos tudo certinho nossa bolinha vai subir diretaço galera no caso eu tenho um pequeno probleminha que a nossa bolinha simplesmente saiu da tela se liga ela está vindo cada vez mais para cima isso aconteceu porque a nossa tela não tem limites nenhum os nossos jogadores não conseguem sair dela porque a gente programou isso mas aqui a gente quer uma parede mesmo que é para a bolinha bater no teto e ir para baixo então vamos rapidamente criar esse teto e esse piso fazer isso é bem tranquilo olha a gente tem que vir aqui na barriera aqui clicar com o botão direito e vir na opção create empty e com isso aí a gente vai criar um game object vazio que para quem não está ligado ainda é um game object vazio é igual a qualquer outro game object igual a nossa bolinha igual a nossos jogadores a única diferença é que ele é vazio ou seja ele não tem sprite nem colisão nem absolutamente nada se quisermos a gente pode adicionar mas não é obrigatório então para criar o nosso teto vamos criar esse game object vazio em seu nome para deixar tudo bem explicadinho colocaremos teto e apertaremos enter para confirmar aqui como podemos ver se pegarmos a nossa move tool veremos que o teto não está centralizado então para facilitar as coisas vamos centralizar ele bem aqui no meio da tela para fazer isso aqui na aba inspector clicaremos com o botão direito em cima do componente transform e iremos em reset desse jeito seus valores serão zerados agora ele está bem no centro da tela e agora o que nós precisamos fazer é adicionar colisão nele já que não adianta ter um teto ser de fato num para bolinha quando bate nele então vamos vir aqui com o teto selecionado na aba inspector vamos clicar em add component em sua barra de pesquisa vamos procurar por collider com dois L's e agora podemos escolher uma forma aqui para o nosso teto no caso a forma ideal que eu encontrei é do box collider 2D ele vai criar uma caixa de colisão que é exatamente o que a gente precisa então vamos escolher o box collider 2D e como podemos ver se liga já temos a nossa caixa de colisão aqui que são essas quatro linhas verdes porém como podemos ver ela está bem pequenininha era só esse quadrado aqui ou seja a bolinha só vai bater nele se pegar bem no centro da tela então vamos aumentar o nosso teto então aqui na aba inspector no componente box collider 2D clicaremos no botãozinho de edit collider com isso vamos surgir uns quatro quadradinhos verdes nas linhas e agora para aumentar no eixo horizontal nosso collider a gente clica no quadradinho da esquerda ou da direita e com a tecla alt pressionada no teclado a gente movimenta o nosso mouse desse jeito a gente aumenta ou diminui o collider nos dois eixos no caso a gente quer deixar nosso teto bem grandão vamos deixar mais ou menos desse tamanho como vocês podem ver ele está ultrapassando as linhas brancas que representam a linha da câmera e não tem problema o nosso teto sair da câmera porque ele é invisível então não tem problema se ele está dentro ou fora então vamos deixar desse tamanho aqui para garantir que a bolinha vai sempre voltar para nós agora como esse tamanho aqui já está legal podemos clicar novamente em edit collider aqui na aba inspector para salvar as alterações e agora vamos trazer o teto para cima já que no momento ele está no centro da tela então vamos pegar aqui a move to clicar na setinha verde e novamente com a tecla control pressionada para movimentar ele aos poucos a gente vai mover o mouse para cima bem pouquinho mesmo assim já está bom se vocês quiserem vocês podem deixar o teto para fora da câmera mas eu prefiro deixar só um tequinho para dentro da câmera desse jeito a bolinha quando ela bate no teto ela não sai da tela tipo ela bate no teto mas ainda fica dentro da tela assim não corre risco do jogador achar que a bolinha saiu mas não saiu então vamos deixar ele bem rente aqui se liga o teto é a linha verde e a câmera é a linha branca o teto passa só um pouquinho da linha da câmera então para quem quiser a posição exata aqui meu teto está em 5.25 no eixo Y então vamos agora criar o nosso piso para a bolinha poder rebater embaixo que lembrando a gente poderia sim simplesmente duplicar o teto e fazer algumas alterações mas como a gente está aprendendo é interessante fazer tudo do zero de novo então aqui na aba de hierarquia vamos clicar com o botão direito vir em create empty para criar um game object vazio e como este game object servirá como piso em seu nome colocaremos piso e apertaremos enter para confirmar e agora vamos trazer ele de novo para o centro da tela então aqui na aba inspector vamos clicar com o botão direito em cima de transform e ir em reset assim ele volta para o meio da tela e agora vamos selecionar o componente de colisão nele então vamos clicar aqui em add component e escolher um box collider 2D novamente precisamos aumentar o seu tamanho porque ele está bem minúsculo então vamos clicar aqui em edit collider clicar no quadradinho da direita ou da esquerda e com a tecla alt pressionada movimentaremos o nosso mouse deixando o piso bem grandão acho que desse tamanho aqui já está bom então podemos agora clicar novamente em edit collider para salvar as alterações e agora a gente com a move tool pega a setinha verde com a tecla ctrl pressionada a gente arrasta aqui para baixo novamente a gente poderia sim sair da tela se necessário mas prefiro deixar aqui o piso passando um pouquinho da câmera para cima e beleza nosso teto está em 5.25 positivo e nosso piso está em menos 5.25 show de bola galera agora agora se liga só já que já temos nosso teto e nosso piso se viermos aqui em cima e clicarmos no play nossa bolinha vai ser lançada para cima vai bater no teto agora não sai mais da tela mas ela não está se comportando como deveria vamos repetir aqui vamos dar um replay instantâneo aqui nossa bolinha de fato bate em cima mas ela não volta ela deveria bater e voltar e isso está acontecendo galera por um motivo muito simples que quando a gente adiciona colisão e física na nossa bolinha ela de fato passa a coligir e a interagir com os objetos do mundo porém isso não significa que ela vai simplesmente rebater de volta então o que a gente precisa fazer é adicionar um material que eu não seria certo qual seria o termo em português mas em inglês o termo seria bounciness que seria uma espécie de rebatimento tá ligado a gente quer configurar para a nossa bolinha quando ela bater em alguma coisa nós queremos que a Unity amande de volta igual acontece com uma bola mesmo quando você joga uma bola no chão ela volta ou quando você joga uma bola na parede ela também tende a voltar então a gente quer adicionar um pouco de bounciness aqui na nossa bolinha então bora lá fazer isso que por mais complicado que possa parecer galera é bem tranquilo na verdade então para fazer isso olha veremos aqui na pasta assets e para deixar tudo bem organizado dentro dela clicaremos com o botão direito iremos em create e depois em folder para criar uma nova pasta em seu nome colocaremos materiais e apertaremos enter para confirmar e agora aqui dentro da pasta materiais nós estaremos criando um material de física que nos permitirá adicionar esse bounciness na nossa bolinha e para fazer isso é bem tranquilo dentro da pasta materiais clicaremos com o botão direito iremos em create e agora dependendo da versão da unit que você estiver utilizando essa opçãozinha pode estar em outro lugar procura ela mais ou menos aqui para baixo aqui no meio mas aqui na versão que eu estou usando que é a 2021 é um material de física 2D a gente tem que vir em create depois aqui em 2D e por fim aqui em physics material 2D então se não estiver encontrando aqui nesse menu faz esse caminho vem em 2D e depois em physics material 2D a gente clica aqui para criar um novo material e em seu nome a gente pode colocar material da bola e apertar entre para confirmar e beleza agora que já temos o nosso material criado vamos dar uma configurada nele como vocês podem ver ao selecioná-lo aqui na aba inspector a gente pode configurar a fricção que seria o quanto a bola para de se movimentar ao colidir com alguma coisa e também podemos configurar o seu bounciness que seria a bola bater em um lugar e ser mandada de volta então vamos lá fricção está em 0.4 mas a gente não quer que a nossa bolinha seja parada por absolutamente nada então vamos deixar a fricção em 0 e o bounciness como a gente quer que a nossa bolinha fique rebatendo de um lado para o outro vamos trocar de 0 para 1 beleza belezinha agora aqui a gente já tem esse material de física criado vocês podem ver que é bem simples duas opções agora aqui a gente já tem esse material de física criado vamos adicionar a nossa bolinha então vamos selecionar a bolinha e aqui na aba inspector vocês podem ver que aqui no rigidbody 2D tem uma opção chamada material então tudo que a gente tem que fazer é arrastar o material da bola que acabamos de criar até esse espaço aqui então vamos selecioná-lo e arrastar até o espaço material e pronto agora se fizermos tudo certinho a bolinha já deve bater e pô você mandara de volta então vamos vir aqui e clicar no play vamos lá boa funcionou direitinho foi super rápido deu nem para ver direito vamos lá de novo a gente vai e se liga a bolinha bateu e já bateu no teto e já foi e mandara de volta o que significa fizemos tudo certinho só achei que essa bolinha está super rápida então vamos diminuir essa velocidade pegar a bolinha trocar a velocidade da bola de 10 para 7 se não me engano a velocidade também dos nossos jogadores acho que assim a coisa fica um pouquinho mais tranquila vamos ver olha só que da hora galera que eu estou jogando super ultra mega mal aqui mas vocês viram que agora a bolinha bate no teto eu quero conseguir rebater ela ela bate no teto e volta para o lado oposto show de bola galera já temos um jogo Pong completamente funcional se você quisesse você poderia deixar ele assim já o problema é que no momento quando marca gol nada acontece a bolinha 100% some então obviamente a gente não vai deixar desse jeito uma coisa que a gente vai estar fazendo agora galera é adicionando efeito sonoro na bolinha pois no momento já está bem legal a bolinha batendo de um lado para o outro mas está faltando aquele sonzinho clássico de pau 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 sempre que a bolinha bate em algum lugar então bora adicionar esse sonzinho aqui galera que como vocês podem ver quando a gente baixou os arquivos importou aqui para a unit nós baixamos uma pasta chamada efeitos sonoros e aqui nós temos dois efeitos sonoros um é o som do hit da bola que é o que a gente vai estar usando e outro é o som de quando a gente marca um gol então bora configurar aqui o hit da bola e para fazer isso galera é bem simples tudo o que a gente tem que fazer primeiro é adicionar o som na nossa bolinha senão não vai ter como a unit tocar ele então vamos pegar aqui a nossa bolinha e aqui na aba inspector vamos recolher o rigidbody 2D para liberar espaço e vamos adicionar um componente de som nela desse jeito a gente vai poder adicionar o som da bolinha na nossa bolinha existem diversos jeitos de a gente tocar um efeito sonoro na unit galera mas esse aqui é um dos jeitos mais rápidos e também acho que melhor indicado para o que a gente está fazendo aqui porque é uma coisinha bem simples então o que a gente tem que fazer é clicar em add component em sua barrinha de pesquisa a gente procura por audio source que traduzindo seria fonte de áudio que é de onde o áudio vem então a gente adiciona o áudio source e agora vocês estão vendo que tem uma opção chamada audio clip então é nesse menu que a gente arrasta o som que a gente quer na bolinha então vamos pegar o hit da bola aqui na pasta efeitos sonoros e arrastá-lo para o audio clip beleza belezinha agora nossa bola já está com som se liga se a gente vier aqui e clicar no play veremos que quando o jogo iniciar vai tocar o som da bolinha show de bola só tem um probleminha que nossa bolinha tocou o som só uma vez e só quando o jogo iniciou só que a gente quer que a bolinha toque o som várias vezes mas não quando o jogo inicie e sim quando ele bate em alguma coisa então bora lá dar uma corrigida nisso primeira coisa que temos que fazer é impedir que a bolinha toque o som logo quando o jogo começa e para fazer isso é bem simples olha a gente vem aqui na opção play ou awake e desmarca essa caixinha que quando ela está marcada awake significa despertar ou seja quando essa opção está marcada a Unity toca o som logo quando ela desperta ou seja logo quando o jogo inicia no caso a gente não quer que isso aconteça então a gente deixa essa caixinha desmarcada e também cuidado para não marcar a caixinha loop porque quando a gente tem uma música de fundo é interessante deixar a música num loop infinito mas efeito sonoro a gente quer que toque uma vez e só isso mesmo então a primeira coisa que a gente vai fazer é desmarcar a caixinha play ou awake e agora vamos voltar aqui no nosso código e pedir para que a gente toque nosso som quando a bolinha colidir em alguma coisa então para fazermos isso a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito acessar o nosso som e no caso como podemos ver a gente tem uma variável para acessar o nosso rigidbore então acredito que a gente pode fazer a mesma coisa para acessar o nosso som então acima do meter start mais abaixo da variável ou rigidbore 2D digitaremos public para que possamos visualizá-la na abinspector da Unity em seu tipo colocaremos audio source com a e s maiúsculos já que essa variável aqui será de referência ao componente audio source que acabamos de criar então a gente coloca public audio source em seu nome para deixar tudo bem explicado colocaremos som da bola sem espaços e no final ponto e vírgula e beleza agora que já temos uma referência ao nosso som da bola precisamos pedir para que a Unity toque ele quando a bolinha colidir com alguma coisa e para o mais complicado que possa parecer galera identificar uma colisão é bem simples na verdade olha se voltarmos aqui na Unity vemos que na nossa bolinha a gente adicionou o componente circle collider 2D nela e é justamente esse componente que identifica colisões então tudo que a gente precisa fazer é aqui no código pedir para que a Unity verifique se a nossa bolinha colidiu com alguma coisa e a Unity já tem um método prontinho galera para a gente fazer isso que é um método chamado on collision enter já que esse método é chamado sempre que o nosso game object colide com alguma coisa e aí se ele colide a gente dá uma instrução eu sei que só falando pode parecer bem abstrato então bora lá fazer aqui na prática para entender direitinho então vamos ir aqui abaixo do método mover bola e vamos digitar on collision enter 2D então a gente digita on collision enter 2D e apertar enter para que a Unity complete para a gente e beleza se liga a Unity completou o método agora sempre que a nossa bolinha colidir com alguma coisa a Unity vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves então vamos lá só uma explicação rápida que o on collision enter 2D a gente tem que colocar o 2D porque como nosso colégio é 2D a Unity só vai rodar esse método aqui se a gente colocar o on collision enter sem o 2D não vai funcionar então essa é o primeiro detalhe e o segundo detalhe é isso aqui que quando a gente cria esse método a Unity cria junto uma variável dentro dele a gente tem uma variável do tipo collision 2D chamada collision info no caso aqui a gente não vai estar usando isso aqui a gente não precisa se preocupar mas só explicando rapidamente para quem quiser saber essa variável aqui armazena o objeto que colidiu com a gente ou seja se por exemplo a bolinha colidisse com o teto a Unity viria e armazenaria o game object do teto na variável collision info desse jeito a gente conseguiria verificar qual foi o objeto que colidiu com a bolinha eu sei que só falando pode não parecer muito útil mas isso é extremamente útil principalmente quando a gente quer verificar uma coisa como por exemplo um jogador colidindo com uma moeda a gente não quer que a nossa moeda seja coletada se o inimigo passar por ela a gente só quer que ela seja coletada se o jogador passar por ela então a gente usa essa variável aqui para esse propósito só explicando mesmo então vamos agora dentro dessas duas chaves dizer para a Unity que ela deve fazer quando a bolinha colidir com alguma coisa no caso nós queremos que ela toque um som independente se ela colide com o teto com o piso com o jogador 1 ou com o jogador 2 nós queremos que ela toque um som e foi justamente por isso que nós criamos agora a pouco a variável som da bola então para tocar esse som tudo o que temos de fazer é dentro dessas duas chaves digitar o nome da variável som da bola ponto play com p maiúsculo abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e pronto isso aqui é tudo que a gente tem que fazer galera para tocar um som basta digitar o nome da sua variável e depois ponto play que em inglês é tocar e é isso aí agora nossa bolinha já pode tocar som então já podemos salvar o script apertando o ctrl s e lembrando que ao contrário do método mover bola que a gente chamou aqui no método start o método on colision entre o 2D a gente não precisa chamar em lugar nenhum pois ele já é chamado automaticamente quando rola uma colisão então vamos salvar o script apertando o ctrl s voltar para a unit e apertar o ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora para que o nosso sistema funcione certinho temos que dar o valor a variável som da bola senão a gente não vai saber que o som o cara tem que tocar então vamos selecionar a nossa bolinha aqui na aba inspector vamos recolher o circle collider 2D para liberar espaço e ó do mesmo jeito que a gente arrastou o rigidbore para a variável o rigidbore 2D agora a gente arrasta o audio source para a variável som da bola e com isso agora a unit sabe que sempre que a gente pede para tocar som da bola a gente está pedindo para acessar esse audio source e tocar o seu som tendo isso em mente vamos ver aqui e clicar no play que emoção galera vamos lá show de bola agora sim porque a nossa bolinha bate alguma coisa ela toca um somzinho muito da hora galera realmente acho que efeitos sonoros fazem toda a diferença nos jogos e como vocês podem ver eu sou um jogador profissional de Pong aqui meu Deus traz o troféu então beleza com isso aqui galera a gente já poderia finalizar a aula de hoje que vocês podem ver que o jogo já está funcionando maravilhosamente bem mas antes vamos corrigir um possível errinho que pode acontecer no futuro galera vamos ver se a gente consegue replicar esse erro porque vocês podem ver que a bolinha sempre bate numa boa ela bate e vai vai de um lado para o outro só que pode acontecer às vezes da bolinha bater numa direção e ela voltar exatamente na mesma direção tipo o que está acontecendo agora mas tipo ela ficaria no loop infinito cima, baixo, cima, baixo cima, baixo, cima, baixo e isso acabaria estragando o jogo galera porque a bolinha nunca mais voltaria a se movimentar fora daquele lugar então o que a gente vai estar fazendo agora é criando um pequeno sisteminha para que a nossa bolinha sempre que ela colidir com alguma coisa além de tocar o nosso som nós pediremos para que ela se movimente um tiquinho de nada para o lado galera desse jeito por mais que ela fique parada cima, baixo, cima, baixo sempre que ela bater ela vai se mover um pouquinho para o lado então desse jeito ela vai poder sair do loop infinito eu sei que só falando pode parecer meio nada a ver mas acredito isso vai evitar uma dorzinha de cabeça no futuro então o que a gente pode fazer é voltar para o nosso código e vamos subir o nosso script para criar novas variáveis para dizer qual que é esse valor que a bolinha tem que se mover um pouquinho para o lado então vamos vir aqui logo abaixo da variável velocidade da bola e vamos digitar public para que possamos visualizar a nave inspector da unit em seu tipo como esse valor pode ser um valor quebrado vamos colocar float em seu nome para deixar tudo bem explicadinho podemos colocar direção aleatória x para definir uma direção aleatória no eixo x da bolinha então a gente coloca ponto e vírgula lembrando que não pode ter cedilha nem nada então é direcal aleatoria então agora que a gente já tem uma direção aleatória para o x vamos escolher uma para o y então na linha de baixo vamos colocar novamente public float em seu nome direção aleatória y e no final ponto e vírgula e beleza agora que a gente já tem essa direção aleatória aqui bora de fato utilizá-la como vimos agora há pouco nós queremos que essa força aleatória seja aplicada quando a bolinha colidica alguma coisa então vamos descer o nosso script até o método onCollisionEntre2D que é chamado sempre que a bola colidica alguma coisa e aqui logo depois de pedirmos para que a unit toque o nosso som vamos pedir para a unit pegar a velocidade da nossa bolinha que a gente aplica logo no início e adicionar uma pequena velocidadezinha nela que no caso é a velocidade aleatória então logo depois de som da bola ponto play digitaremos o nome da variável ou RigidBore2D ponto velocity para acessarmos a sua velocidade e agora para passarmos uma nova velocidade mas ainda mantendo a velocidade anterior colocaremos um símbolo de mais e um símbolo de igual desse jeito aí a gente pega a velocidade atual do RigidBore e adiciona um valor em cima dela assim a gente não substitui o valor antigo então a gente coloca mais igual e é claro depois new vector2 para acessarmos os seus eixos x e y abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses colocaremos para o eixo x o nome da variável direção aleatória x e para o eixo y colocaremos uma vírgula e o nome da variável direção aleatória y e no final da linha ponto e vírgula e beleza agora sempre que a nossa bolinha colidica alguma coisa aí a gente vai levar a bolinha um tiquinho para o lado então para testar isso vamos salvar o script apertando o ctrl s voltar para a unit e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora se não vejamos aqui na aba inspector podemos ver que já temos como dar valor para direção aleatória x e y aqui vamos colocar um valor bem pequenininho vamos começar por 0.5 no eixo x e 0.5 no eixo y eu não sei a certo um valor ideal para isso aqui galera eu acho que é um valor que a gente tem que ir mais brincando mesmo até encontrar um muito bom vamos começar com 0.5 agora vamos clicar no play e agora sempre que a bolinha bater em alguma coisa ela vai ser mandada um tiquinho para o lado desse jeito ela não vai mais ficar presa em um loop infinito então vamos lá por enquanto tudo em ordem vocês podem ver que a bolinha também vai ficando um pouquinho mais rápida com o passar do tempo mas a gente não está conseguindo reproduzir o bug o ruim é isso quando a gente corrige um bug antes dele acontecer a gente não consegue muito bem reproduzir ele mas o que importa é que agora as chances da nossa bolinha ficar em presas em um loop infinito são simplesmente mínimas pode acontecer dela ficar um pouquinho devagar quando ficar batendo para cima e para baixo mas agora ela não fica mais presa no loop infinito e com isso galera já temos um jogo de Pong aqui muito da hora porém galera como podemos ver pois é a gente ainda não tem gol nossa bolinha sai e fica viajando no infinito então o que podemos fazer agora é vir em file e depois em save para salvarmos o progresso dessa aula já que agora que já temos a bolinha funcionando 100% na próxima aula nós estaremos criando os nossos gols e com isso marcando alguns pontos então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvendo Jogos eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje estamos trazendo a quarta aula do nosso curso onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Pong na Unity e como você se lembra na aula passada nós criamos e programamos a nossa bolinha o que significa que se iniciarmos o nosso jogo veremos que se liga agora temos uma bolinha que bate e rebate de um lado para o outro e toda vez que colide com alguma coisa toca um somzinho muito da hora então agora que a gente já tem tanto os nossos jogadores quanto a nossa bolinha funcionando 100% está na hora de criar os gols do nosso jogo já que no momento por mais que a nossa bolinha consiga de fato ultrapassar o gol do jogador vamos deixar marcar gol absolutamente nada acontece então é exatamente isso que estaremos fazendo nessa aula então bora lá a primeira coisa que precisamos fazer para criar um gol é de fato criar o gol então a gente precisa de algum jeito identificar se a nossa querida bolinha saiu da tela tanto no lado esquerdo quanto no lado direito e para fazer isso galera é bem simples a gente vai estar utilizando mais ou menos a mesma técnica que utilizamos aqui no nosso teto no nosso piso que como vocês se lembram nós criamos GameObjectsVazios que são GameObjectsInvisíveis e adicionamos um Collider neles e com isso agora a bolinha não consegue mais sair da tela então o que a gente vai estar fazendo agora é também criar um GameObjectsVazio para os nossos gols porém estaremos fazendo algumas pequenas alteraçõezinhas neles então bora lá fazer isso a primeira coisa que precisamos fazer é de fato criar esse GameObjectsVazio então aqui na aba Hierarquia vamos clicar com o botão direito em cima dela e virar em Create Empty para criar um GameObjectsVazio em seu nome colocaremos Go do jogador 1 já que teremos tanto o Go do jogador 1 quanto o Go do jogador 2 e depois apertaremos Enter para confirmar e agora como de costume vamos trazer o nosso GameObjects para o centro da tela porque ele não está exatamente no centro então aqui na aba Inspector clicaremos com o botão direito em cima do componente Transforming iremos em Reset desse jeito ele será zerado e agora a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar um componente de colisão nele já que se ele não tiver como identificar colisões a nossa bolinha nunca vai conseguir passar por ele quer dizer ela vai conseguir passar por ele mas o Go nunca vai identificar então com o Go do jogador 1 selecionado veremos aqui na aba Inspector e clicaremos em Add Component em sua barrinha de pesquisa procuraremos por Collider com 2L e agora escolheremos uma forma para a nossa caixa de colisão no caso eu vou estar escolhendo essa aqui a Box Collider 2D então vamos clicar em cima dela e com isso vai ser criado um quadradinho aqui para a colisão do nosso Go e como podemos ver o nosso Go é bem maior que esse quadrado tipo a caixa de colisão está desse tamanho mas o Go é do tamanho inteiro da tela então bora alterar o seu tamanho e para fazer isso aqui na aba Inspector em seu componente Box Collider 2D clicaremos no botãozinho do Edit Collider e agora pegaremos ou no quadradinho de cima ou no quadradinho de baixo e com a tecla Alt pressionada no teclado iremos movimentar o nosso mouse desse jeito a gente vai aumentar e diminuir os dois lados ao mesmo tempo então vamos aumentá-lo aqui galera e não importa muito se a gente passar da linha da câmera que é essa linha branca na verdade a gente até quer passar que é para garantir que a bolinha passe pelo gol então vamos deixar o gol bem grandinho acho que desse tamanho aqui está legal e agora já podemos vir aqui e clicar novamente em Edit Collider para salvar as alterações e como esse aqui será o gol do jogador 1 acho que podemos trazê-lo para trás do jogador 1 já que o gol no centro da tela não dá muito certo então vamos pegar a Move Toon clicar na setinha vermelha e com a tecla Ctrl pressionada no teclado vamos trazer o gol aqui para trás nesse caso nós queremos que o gol fique para fora da tela porque se ele ficasse dentro da tela que aconteceria que tipo o gol seria marcado sem que a bolinha tivesse saído da tela isso poderia acabar ficando um pouquinho estranho então vamos deixar o gol para fora da tela eu acho que aqui está legal para quem quiser a posição exata está aqui na Abinspector ele está em menos 10.5 no eixo X e agora galera só para exemplificar uma coisinha porque o nosso gol está 99% pronto falta fazer um ajuste nele mas só para exemplificar vamos ir aqui em cima clicar no play e agora vamos marcar um gol no jogador 1 vamos mandar a bolinha para lá e taram nosso gol de fato está lá mas como vocês puderam ver a bolinha bate nele e volta e esse não é o comportamento esperado de um gol nós queremos que a bolinha passe por ele e simplesmente fique lá nós não queremos que ela volte então o que a gente tem que fazer galera é de algum jeito continuar sim identificando a colisão da bolinha com o gol mas sem que a unit realize essa colisão ou seja queremos que ela identifique que a bolinha passou para o nosso gol mas não que ela mande a bolinha de volta e por mais complicado que possa parecer fazer isso é extremamente simples galera pois tudo que a gente tem que fazer é transformar o collider do nosso gol em um trigger e caso você esteja se perguntando o que é um trigger é bem simples galera um trigger nada mais é que um gatilho traduzindo aí meio forçadamente o trigger é gatilho mas o que isso significa é que quando alguma coisa colide com o trigger a unit identifica essa colisão mas não a realiza ou seja a bolinha vai passar pelo collider do nosso gol a unit vai identificar essa colisão mas não vai realizá-la ou seja a bolinha vai passar por aqui e não vai voltar e eu sei que de início todo esse lance de colliders e triggers pode parecer muita coisa mas podem ficar tranquilos que quanto mais estudarmos e praticarmos mais entenderemos sabendo disso bora agora transformar o nosso gol em um trigger então para fazermos isso com o nosso gol do jogador 1 selecionado veremos aqui na aba inspector e no seu componente box collider de 2D e aqui veremos que temos uma caixinha chamada is trigger então tudo o que temos de fazer para transformar o collider em um trigger é vir aqui e marcar essa caixinha e pronto só isso agora o nosso collider já é um trigger tanto é que podemos ir aqui e clicar no play e se fizermos tudo certinho galera se liga vamos marcar gol no jogador 1 de novo mandar a bolinha ela vai parar e pum vocês podem ver aqui que ela está descendo cada vez mais ou seja agora a Unity de fato identificou a colisão mas não realizou o que é exatamente o que queremos então agora que a gente já tem o nosso gol do jogador 1 pronto vamos criar o gol do jogador 2 e é claro que nós poderíamos simplesmente duplicar o gol do jogador 1 e fazer algumas mudanças mas como a gente está aprendendo aqui é interessante fazer tudo do zero para que aprendamos direitinho o que a gente está fazendo então vamos criar agora o gol do jogador 2 e para fazermos isso veremos aqui na aba hierarquia clicaremos com o botão direito e depois veremos na opção chamada create empty em seu nome colocaremos gol do jogador 2 e apertaremos enter para confirmar e agora como de costume vamos trazer o gol para o centro da tela então clicaremos com o botão direito em cima do seu componente transform iremos em reset para resetá-lo e agora como a gente já está ligado tem que adicionar um componente de colisão nele senão ele não vai conseguir identificar quando a bolinha bater nele então aqui na aba inspector ainda clicaremos em add component e procuraremos por collider com dois L's e escolheremos novamente a opção chamada box collider 2D e lembrando galera que tem que ser o box collider 2D e não só o box collider porque nós estamos desenvolvendo o jogo 2D o outro box collider é para objetos 3D tendo isso em mente bora agora aumentar a nossa caixa de colisão porque está bem pequenininha então vamos clicar no botãozinho de edit collider e agora pegando no quadradinho de baixo ou no de cima com a tecla alt pressionada no teclado iremos mover o nosso mouse deixando o gol bem grandão acho que desse tamanho que está bom agora podemos clicar novamente em edit collider e agora com a move to vamos pegar o gol do jogador 2 e trazê-lo para a parte direita da tela como vocês se lembram o gol do jogador 1 estava na posição menos 10.5 então o gol do jogador 2 pode estar na mesma posição só que positiva se essa aqui está em menos 10.5 o gol do jogador 2 a gente pode deixar em 10.5 assim fica tudo igual tudo direitinho e agora não podemos esquecer é claro de transformar os nossos gols em triggers pois no momento o nosso gol 1 de fato é um trigger mas o gol do jogador 2 ainda é um collider então para transformar em trigger viramos aqui na aba inspector e no seu componente box collider 2D marcaremos a caixinha chamada is trigger e pronto agora os nossos dois gols já estão prontos para funcionar tanto é que se viermos aqui em cima e clicarmos no play veremos que agora nenhum dos nossos gols impede a passagem da bolinha o gol do jogador 2 não impede a passagem da bolinha vamos testar agora o gol do jogador 1 vamos dar uma livre passagem beleza ele também não impede a passagem porém embora já tenhamos os nossos gols eles já não funcionam pois se liga a gente não marcou ponto nenhum e a bolinha simplesmente está sumindo aqui no infinito para sempre então o que faremos agora é criar um pequeno sistema de pontuação para o nosso jogo e para fazer isso galera nós estaremos criando dois novos scripts um script servirá para cuidar dos nossos gols e outro script servirá para cuidar da nossa pontuação eu sei que só falando pode parecer um pouco abstrato então bora lá fazer isso no caso vamos criar primeiro o script dos nossos gols então para fazer isso veremos aqui na pasta scripts na aba project e dentro dela clicaremos com o botão direito iremos em create em C sharp script em seu nome colocaremos gol e apertaremos enter para confirmar e galera o que a gente vai estar fazendo nesse script do gol aqui é bem simples primeiro a gente vai estar verificando se a gente está com o gol do jogador 1 ou com o gol do jogador 2 e depois dependendo de qual gol que for nós estaremos dando pontos para o jogador 1 ou para o jogador 2 e com isso o nosso sistema de pontuação vai funcionar direitinho então agora aqui o script já foi criado vamos clicar duas vezes em cima dele para abri-lo e beleza agora que temos o nosso script aberto a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito dizer para a Unity se estamos com o gol do jogador 1 ou com o gol do jogador 2 e por mais complicado que isso possa parecer galera a gente vai estar fazendo mais ou menos do mesmo jeito que a gente fez no controle dos jogadores agora se voltarmos aqui na Unity e abrirmos o script controle dos jogadores veremos que aqui temos uma variável do tipo bool ou seja uma variável de verificação que diz para a Unity se estamos controlando o jogador 1 ou o jogador 2 aí se a gente está controlando o jogador 1 a gente movimenta ele com o W e o S já se a gente está controlando o jogador 2 a gente movimenta ele com a setinha de cima e a de baixo e a gente faz tudo isso com essa variável aqui chamada jogador 1 então a gente vai estar fazendo mais ou menos a mesma coisa aqui no script do gol então tendo em semente vamos vir aqui acima do método start mas ainda abaixo do nome do script e nessa linha vamos digitar public para que possamos visualizar a variável na aba inspector da Unity em seu tipo como essa variável será uma variável de verificação colocaremos bool com dois os em seu nome para deixar tudo muito bem explicadinho colocaremos gol do jogador 1 e depois ponto e vírgula no final para indicarmos que já acabamos com essa linha então beleza agora que já temos um jeito de dizer se é o gol do jogador 1 ou o gol do jogador 2 o que precisamos fazer é seguir de algum jeito identificar se a nossa bolinha de fato passou pelo nosso gol e no caso pessoal a gente vai estar realizando essa verificação mais ou menos do mesmo jeito que a gente realizou quando quis identificar a verificação da bola se voltarmos aqui na Unity e abrimos o script da bola veremos que bem aqui no finalzinho do script nós criamos um método chamado onCollegeEnter2D para identificar se a nossa bolinha tinha colidido com alguma coisa então a gente tem que fazer praticamente a mesma coisa aqui no script do gol mas ao invés de identificarmos uma colisão em seu collider nós temos de identificar uma colisão em seu trigger então para fazer isso o que faremos agora é vamos descer um pouco o nosso script e antes de mais nada a gente pode deletar o método startUpdate porque a gente não vai estar usando nenhum dos dois nesse script aqui então podemos deletá-lo sem problemas vamos deletar o método start e agora vamos deletar o update show de bola com esses dois métodos deletados vamos agora identificar uma colisão no nosso trigger e para fazer isso é bem simples tudo o que temos de fazer é abaixo da variável google do jogador 1 digitar onTriggerEnter2D e apertar enter para que a Unity complete esse método para a gente e é isso aí galera agora já temos meio que o caminho andado pois o método onTriggerEnter2D é chamado sempre que alguma coisa colide com o trigger de um game object no caso como vocês podem ver ele é bem parecido com o método onCollisionEnter2D a única diferença é que o método onCollision identifica colisões em um collider enquanto o método onTrigger identifica colisões em um trigger então é importante sempre ter essa diferençazinha aí em mente galera pois no caso os nossos gols são triggers e não colliders e é por isso que a gente precisa utilizar esse método aqui e eu sei que de início galera esse lance de ficar criando métodos diferentes para configurações diferentes pode parecer bastante coisa mas pode ficar tranquilos que conforme a gente vai estudando e praticando tudo isso vai ficando bem tranquilo galera então vamos lá agora que já temos nosso método onTriggerEnter2D criado a primeira coisa que precisamos fazer é identificar se estamos com o gol do jogador 1 ou o gol do jogador 2 desse jeito a gente vai poder dar o ponto para o jogador 1 ou para o segundo e para fazermos isso estaremos utilizando a nossa variável gol do jogador 1 que acabamos de criar então dentro das chaves do método onTriggerEnter2D criaremos uma condição if digitando if abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e como vocês lembram o que uma condição if faz é verificar se o que está dentro de seus parênteses aconteceu e se de fato aconteceu a gente roda o código que estiver dentro de suas chaves então vamos dentro desses parênteses verificar se estamos de fato com o gol do jogador 1 e para fazermos isso dentro deles digitaremos o nome da variável gol do jogador 1 dois símbolos de igual já que queremos realizar uma verificação e logo em seguida a palavra true que em inglês significa verdadeiro e agora galera sempre que estivermos de fato com o gol do jogador número 1 aí a gente vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves então o que a gente vai estar fazendo mais pra frente é programando aqui para dar ponto para o jogador 2 já que ele marcou o gol do jogador 1 mas antes de fazermos isso galera vamos criar uma condição para verificar se não estamos com o gol do jogador 1 ou seja se a gente está com o gol do jogador 2 e para fazermos isso nós poderíamos sim criar uma outra condição if para verificar se o valor dessa variável é falso porém ao invés de fazermos isso estaremos criando uma condição else que como vocês se lembram a condição else verifica exatamente o contrário da condição if ou seja se essa condição if aqui verifica se o valor é verdadeiro a condição else vai verificar se o valor é falso lembrando que a gente utilizou a condição if else aqui no método update do script controle dos jogadores na primeira if a gente verificava se era verdadeiro e consequentemente na else a gente verificava se era falso então aqui no script do gol logo abaixo da condição if digitaremos else abre e fecha as chaves e beleza com essas únicas hinhas de código aqui galera já temos o nosso sistema de pontuação praticamente pronto a única coisa que de fato está faltando é marcar a nossa pontuação mas no caso nós estaríamos fazendo isso em outro script então bora lá criar ele mas antes aqui no script do gol vamos salvá-lo apertando ctrl s e agora vamos voltar para a unit e apertar ctrl r para garantir que a unit leia as alterações feitas nesse script agora vamos lá esperar a barrinha verde terminar de carregar então para criarmos o nosso próximo script galera veremos aqui na aba project dentro da pasta scripts e dentro dela clicaremos com o botão direito iremos em create e logo em seguida em csharpscript e em seu nome colocaremos game manager e logo em seguida apertaremos enter no teclado para confirmar e agora galera antes de começarmos a programar esse script vale um pequeno detalhe aqui e como podemos ver a imagem de todos os nossos scripts é esse jogo da velha essa hashtag aqui que representa a hashtag da linguagem csharp que é a linguagem que a gente está programando no nosso jogo porém como podemos ver o script do game manager não possui essa imagem do jogo da velha pelo contrário esse script aqui possui uma imagem de engrenagem e isso aqui galera pode ficar tranquilo não é bug nenhum não tem nenhum erro isso aqui aconteceu porque o script game manager é um nome bastante comum dentro da unit galera pois o script game manager nós geralmente utilizamos ele para armazenar as informações principais e essenciais do nosso jogo como temos aqui como exemplo a pontuação do nosso jogo e como a pontuação é um ponto chave do nosso jogo é uma informação importante a gente coloca ele aqui no nosso game manager pois o game manager ele funciona como uma espécie de engrenagem do nosso jogo é o que faz tudo funcionar em sincronia e é justamente por isso que a unit coloca nele a imagem de engrenagem ela coloca isso aqui para dar uma diferenciada eu acho muito da hora no sentido prático não faz diferença nenhuma ele continua funcionando como qualquer outro script mas é interessante ter esse simbolinho de engrenagem para o script que basicamente funciona como a engrenagem do nosso jogo tendo isso em mente bora clicar agora duas vezes em cima do script para abri-lo e agora a primeira coisa que precisamos fazer aqui no script do game manager é de algum jeito ficar de olho na pontuação tanto do jogador 1 quanto do jogador 2 e no caso como vocês podem imaginar nós podemos ficar de olho nessas pontuações através de algumas variáveis então bora lá criar essas variáveis galera então vamos ver aqui acima da meta de start mais abaixo do nome do script e nessa linha vamos digitar public para que possamos visualizá-la na abinspector da unit em seu tipo galera até agora nós utilizamos variáveis do tipo float quando quisermos declarar um número porém variáveis do tipo float podem sim armazenar números inteiros mas elas servem principalmente para armazenar números quebrados e até aí tudo bem a gente de fato precisava de números quebrados até agora mas neste caso na nossa pontuação a gente não vai ter número quebrado porque ou a gente faz um gol ou não faz nenhum ou seja não dá para fazer meio gol então no tipo da variável galera ao invés de colocarmos float colocaremos int pois variáveis do tipo int armazenam números inteiros então a gente pode colocar 0 1 2 3 4 até o infinito então a gente coloca public int em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos pom epi escrevi errado colocaremos pontuação do jogador 1 e no final ponto e vírgula e beleza com essa única variável aqui agora conseguimos armazenar a pontuação do nosso jogador 1 então precisamos fazer a seguir a mesma coisa para armazenar a pontuação do jogador 2 então na linha de baixo digitaremos public int em seu nome colocaremos pontuação do jogador 2 e no final ponto e vírgula e beleza agora com essas duas variáveis aqui já podemos criar o nosso sistema de pontuação e lembrando quando a gente está nomeando variável 1 as variáveis não podem ter acento nem nada tanto é que está escrito pontuacal do jogador então bora lá agora criar o nosso sistema galera no caso o que queremos fazer aqui é criar dois novos métodos galera o primeiro método servirá para atualizar a pontuação do jogador 1 e o segundo método servirá para atualizar a pontuação do jogador 2 então o que estaremos fazendo agora é descendo um pouquinho o nosso script e logo abaixo do método update digitaremos public void lembrando que este método aqui tem que ser public pois queremos acessá-lo através de outros scripts em seu nome colocaremos aumentar pontuação do jogador 1 abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves eu sei que o nome do método está bem grandinho mas é interessante sempre deixar os métodos pelo menos o seu nome muito auto-explicativo desse jeito você bate o olho e já fala ah é para isso que esse método serve então vamos criar o método para aumentar a pontuação do jogador 1 e agora antes de programá-lo vamos também criar o método para aumentar a pontuação do jogador 2 então logo abaixo desse método mas ainda dentro da última chave que fecha o script digitaremos public void em seu nome aumentar pontuação do jogador 2 abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e agora galera tudo o que queremos fazer dentro dessas duas chaves tanto desse segundo método quanto do primeiro é simplesmente aumentar as pontuações desses jogadores e no caso nós podemos fazer isso através das variáveis que acabamos de criar então dentro do método aumentar a pontuação do jogador 1 tudo o que a gente tem que fazer é pegar a variável pontuação do jogador 1 e aumentar o seu valor e a mesma coisa aqui no método aumentar a pontuação do jogador 2 tudo o que a gente tem que fazer é pegar a variável pontuação do jogador 2 e aumentar o seu valor eu sei que só falando pode parecer um pouquinho abstrato então bora lá fazer isso então vamos descer o nosso script e dentro das chaves no método aumentar a pontuação do jogador 1 vamos digitar o nome da nossa variável pontuação do jogador 1 símbolo de mais e símbolo de igual para pegar o seu valor atual e logo em seguida adicionar o novo valor e logo em seguida o número 1 e no final ponto e vírgula e beleza com essa única linha de código aqui galera já podemos aumentar a nossa pontuação só dando uma explicadinha rápida aqui que na programação quando você coloca um símbolo de mais seguido de um símbolo de igual o que você está fazendo é dizendo para o computador computador pega o valor dessa variável aqui e logo em seguida adiciona um novo valor ou seja ao invés de simplesmente pegar a nossa variável e adicionar um valor ela pega o valor atual dela e adiciona um outro que no caso é 1 ou seja se o valor da variável pontuação do jogador 1 for 0 ela vai lá vai pegar ele vai adicionar 1 e 0 mais 1 é 1 então vai virar 1 já se o valor dessa variável for 1 a gente vai pegar o valor dela que é 1 e vai acrescentar 1 e 1 mais 1 é 2 e por aí vai galera de 2 é para 3 de 3 é para 4 4 é para 5 até o infinito e beleza agora que a gente já fez isso aqui com a pontuação do jogador 1 vamos fazer a mesma coisa na pontuação do jogador 2 então dentro das chaves do método aumentar a pontuação do jogador 2 digitaremos o nome da variável pontuação do jogador 2 símbolo de mais símbolo de igual e logo em seguida o número 1 e no final é claro colocaremos um ponto e vírgula e beleza galera com esses dois métodos aqui o nosso sistema de pontuação já está 99% pronto eu digo 99% pronto porque embora tenhamos esses métodos criados nós ainda não os chamamos de nenhum lugar ou seja eles não tem como funcionar então se não vejamos galera aqui no nosso script nós poderíamos chamá-lo sim no método start mas isso não seria bom porque logo quando o jogo iniciasse os nossos jogadores iam ganhar pontos sem fazer nada então o que nos resta é chamar o nome do método update porém embora de fato pudéssemos fazer isso não seria uma boa pois o método update é chamado uma vez por frame ou seja se o nosso jogo estivesse rodando a 30 quadros por segundo os nossos jogadores estariam ganhando 30 pontos por segundo e isso não é muito legal no caso a gente só quer que os nossos jogadores ganhem pontos quando eles de fato marcar em gol então ao invés de chamar esses métodos que criamos aqui no game manager dentro do próprio game manager nós queremos chamá-los dentro do script go desse jeito sempre que alguma coisa entrar no trigger dos nossos goals a gente vai acessar o script game manager e rodar esses métodos eu sei pode parecer muita coisa então vamos no passo a passo aqui galera primeira coisa que a gente tem que fazer é salvar o game manager aqui todas as alterações que fizemos nele então vamos salvá-lo apertando o ctrl s voltar para aqui eu ia falar voltar para a unit vamos salvar o game manager apertando o ctrl s vamos voltar para o script do gol e agora galera tudo o que temos de fazer é tanto na condição if quanto na else nós temos de acessar o script do game manager e rodar um método específico no caso galera se for o gol do jogador 1 nós queremos dar ponto para o jogador 2 pois ele fez gol no time adversário então dentro da condição if a gente tem que rodar o método aumentar pontuação do jogador 2 e dentro da condição else nós temos de rodar o método aumentar pontuação do jogador 1 então bora lá fazer isso dentro das chaves da condição if digitaremos o comendinho find object of type símbolo de menor que símbolo de maior que e no caso galera o comendinho find object of type procura um script específico no nosso jogo no caso nós queremos acessar o script game manager que acabamos de criar então dentro desses dois símbolos aqui digitaremos o nome do nosso script game manager e depois de fechar esse símbolo abriremos e fecharemos parênteses e agora diremos o que queremos fazer nesse script no caso como vimos agora há pouco queremos rodar o método aumentar pontuação do jogador 2 então depois de fechar os parênteses colocaremos um ponto e o nome do método aumentar pontuação do jogador 2 abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e pronto isso aqui é literalmente tudo que a gente tem que fazer para aumentar a pontuação do jogador 2 porque agora sempre que alguma coisa colidir com o gol do jogador 1 aí a gente vai acessar o script game manager e vai rodar o método aumentar pontuação do jogador 2 e com isso a nossa pontuação vai crescer em 1 belezinha show de bola então vamos agora fazer absolutamente a mesma coisa aqui na condição else só que ao invés de aumentar a pontuação do jogador 2 vai ser do jogador 1 e lembrando rapidamente aqui galera que nós só pudemos chamar esses métodos aqui porque os criamos como públicos ou seja se tivéssemos criado eles como privados a gente não conseguiria chamá-lo por isso que a gente criou os dois com public só explicando isso rapidamente então aqui no script go dentro das chaves da condição else digitaremos novamente o comandinho find object of type para acessarmos algum script símbolo de menor que símbolo de maior que e dentro desses dois símbolos colocaremos o nome do script que queremos acessar que no caso é game manager no final da linha abriremos e fecharemos parênteses colocaremos um ponto e o nome do método que queremos acessar que no caso é aumentar pontuação do jogador 1 e no final abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e beleza galera com isso aqui já podemos marcar pontuação do nosso jogo ainda temos uns ajustes para fazer mas por enquanto já dá para testar o nosso sisteminha então o que podemos fazer agora é salvar o script apertando ctrl s voltar para a unity e apertar ctrl r para que a unity leia as alterações feitas nos nossos dois novos scripts então beleza com essas alterações tendo sido lidas a primeira coisa que precisamos fazer é adicionar o script do gol e do game manager aqui na nossa cena já que no momento os nossos scripts de fato existem mas não podem funcionar porque eles não existem aqui dentro do nosso jogo então para adicionar o script do gol vamos selecionar o gol do jogador 1 e arrastar o script gol até a abinspector vamos fazer a mesma coisa com o gol do jogador 2 vamos selecioná-lo e arrastar o script até a abinspector e aqui galera para já deixar tudo configuradinho a gente tem que escolher um valor para a variável gol do jogador 1 no caso como a gente está com o gol do jogador 2 selecionado a gente tem que deixar essa caixinha desmarcada se a gente tiver marcada é só desmarcar desse jeito a gente diz para a Unity que esse gol aqui não é o do jogador 1 então a lógica diz que temos de selecionar o gol do jogador 1 e deixar essa caixinha aqui marcada já que desse jeito a gente está dizendo que o valor dessa variável aqui é verdadeiro então quando a caixinha está desmarcada é falso quando está marcada é verdadeiro e beleza com isso o nosso sistema já pode funcionar então vamos agora adicionar o game manager na nossa cena no caso nós poderíamos adicioná-lo em qualquer objeto daqui podia ser no teto no piso no jogador na bolinha mas é interessante ter um objeto próprio para o game manager aqui no nosso jogo não vai fazer tanta diferença pois a gente está fazendo um jogo pequenininho mas conforme você for avançando nos seus estudos for criando jogos cada vez mais complexos vai ser interessante ter um game object para cada coisa então já vamos treinar isso aí então aqui na bairarquia clicaremos com o botão direito iremos em create empty para criar um game object vazio em seu nome colocaremos game manager e apertaremos enter no teclado para confirmar e agora só para manter o costume mesmo vamos resetar a sua posição então aqui na ab inspector clicaremos com o botão direito em cima da componente transform iremos em reset para trazê-lo para o centro da tela e agora para adicionarmos o script game manager no nosso game object game manager basta selecioná-lo e arrastá-lo até a ab inspector beleza belezinha agora já temos as nossas pontuações aparecendo aqui olha só que da hora pontuação do jogador 1 e pontuação do jogador 2 no momento as duas pontuações estão de 0 já que a partida não começou mas se liga só galera agora se mantivermos o game manager selecionado aqui para ficar de olho na ab inspector e viermos aqui em cima e clicarmos no play veremos que agora se marcarmos um gol no gol do jogador 2 se liga a pontuação do jogador 1 vai aumentar pois no caso o jogador 1 teria marcado um gol aqui show de bola agora vamos testar o gol do jogador 2 vamos pegar fazer aqui rebater agora a balinha vai pegar no gol do jogador 1 e quem ganhou o ponto agora foi o jogador 2 maravilha está tudo funcionando certinho porém tem um pequeno inconveniente que por mais que os nossos gols de fato nos deem pontos a nossa bolinha depois que passa o gol ela simplesmente some de vista então o que a gente tem que fazer agora galera é antes de finalizar essa aula garantir que a bolinha sempre volte para o centro da tela depois de passar pelo gol e por mais complicado que isso possa parecer galera na verdade é bem simples tudo que temos que fazer é voltar aqui para o script do gol galera e como podemos ver aqui no método onTriggerInter2D quando nós criamos ele a Unity também criou junto essas duas palavrinhas collider2D e other e no caso galera essas duas palavrinhas aqui nada mais são do que uma variável o nome da variável é other e o tipo dela é collider2D e other em inglês galera significa outro então o que essa variável aqui faz é armazenar as informações do outro objeto que colidiu com a gente então no nosso caso aqui como exemplo temos quando a bolinha passa pelo nosso gol aí a gente armazena as informações da bolinha na variável other então desse jeito nós podemos utilizar essa variável chamada other para acessarmos a nossa bolinha pois são as informações delas que estão contidas aqui e eu sei que de início esse lance de variáveis dentro de parênteses pode parecer um pouquinho complicado mas podem ficar tranquilos que quanto mais a gente estuda e pratica mais a gente entende e também isso é muito útil galera pois agora que a gente tem um jeito de acessar a bolinha que colidiu com a gente nós podemos simplesmente pedir para que a Unity resete a posição dela deixando-a assim no centro da tela e para fazer isso é bem tranquilo tudo o que a gente precisa fazer é tanto na condição if como na else acessar a variável other depois acessar o game object dela e aí resetar a sua posição então bora lá fazer isso vamos vir primeiro aqui na condição if e logo abaixo logo depois de termos dado pontos para o jogador 2 digitaremos o nome da variável other logo em seguida ponto game object com g minúsculo e o maiúsculo para acessarmos o game object que colidiu com o nosso trigger depois colocaremos ponto transform ponto position para acessarmos a sua posição e agora galera como queremos passar uma nova posição para a bolinha ou seja queremos tirá-la de fora do mapa colocaremos um único símbolo de igual lembrando que dois símbolos de igual só uma comparação e um símbolo de igual é um novo valor então colocaremos um único símbolo de igual e o comandozinho vector 2 ponto zero e no final ponto e vírgula e pronto com essa única linha de código aqui galera agora já resetamos a posição da bolinha para o centro da tela e nós fizemos isso por um motivo muito simples galera quando a gente digita other.gameobject gameobject nós estamos pedindo para que a unit acesse o gameobject da variável other que nada mais é que o gameobject que colidiu com o nosso trigger aqui e logo em seguida quando digitamos transform.position nós pedimos para que a unit acessasse o componente transform deste objeto e logo em seguida acessasse a sua posição e como nova posição nós passamos o comando vector2 ponto zero e o que isso significa galera é bem simples se voltarmos aqui na unit como vocês estão ligados um vector2 acessa o eixo x e y de um objeto ou seja quando a gente digita vector2 a gente pede para a unit acessar o eixo x e y e como a gente colocou ponto zero a gente simplesmente pediu para a unit pegar tanto o eixo x quanto o y e zerá-lo ou seja não importa o valor dele pode estar um trilhão de coisas aqui e um trilhão de coisas aqui nesse instante o x vai virar zero e o y vai virar zero também e com isso a nossa bolinha vai voltar automaticamente para o centro da tela eu sei que de início pode parecer um pouquinho abstrato mas vocês verão já já como é que funciona então agora que já programamos isso no gol do jogador 1 vamos programar no gol do jogador 2 então aqui na condição else logo abaixo da linha onde aumentamos a pontuação do jogador 1 digitaremos absolutamente a mesma coisa então colocaremos other ponto game object com g minúsculo e o maiúsculo depois ponto transform ponto position um símbolo de igual para darmos um novo valor para a sua posição e o comando vector2 ponto zero e no final ponto e vírgula e beleza galera isso aqui é tudo que temos que fazer para fazer com que a nossa bolinha volte para o centro da tela depois do gol tanto é que já podemos salvar agora o nosso script apertando ctrl s voltar para unit e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora galera se fizermos tudo certinho o nosso sistema vai estar funcionando certinho também então vamos clicar aqui no game manager para ficar de olho nas variáveis de pontuação e agora vamos vir aqui em cima e clicar no play e se fizermos tudo certinho a bola vai entrar no gol show de bola ela marca a nossa pontuação e logo em seguida volta para o centro da tela maravilha galera nosso sistema de pontuação epa está funcionando certinho olha o joguinho desafiador é que jogar sozinho é meio complicado né galera você tem que ficar prestando atenção em dois gols ao mesmo tempo a gente está fazendo esse jogo aqui para poder jogar com os amigos com a família bem da hora ai meu Deus vem com a bolinha boa então agora que a gente já tem o nosso sistema de pontuação prontinho galera vocês puderam ver que a pontuação estava de 7 e 5 o que podemos fazer agora é vir em file e depois em save para salvarmos o progresso desta aula já que agora que o sistema de pontuação já está funcionando 100% o que estamos fazendo na próxima aula é criando elementos de interface de usuário e desse jeito a gente vai estar mostrando a nossa pontuação na tela e com isso os jogadores de fato terão como saber quantos gols eles marcaram então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje agradeço a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula galera sejam muito bem vindos a mais um vídeo do canal do Zé Luiz Jogos eu sou o Gabriel e hoje estamos trazendo a quinta aula do nosso curso onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Pong na Unity e como vocês se lembram galera na aula passada nós criamos os nossos gols e também um sistema de pontuação o que significa que agora os jogadores de fato tem como marcar gol no nosso jogo e sempre que a gente marca gol a bolinha volta para o centro da tela o que é muito da hora então galera o que estaríamos fazendo na aula de hoje é pedindo para que a Unity mostre a pontuação na tela do computador já que no momento a gente só consegue ver a nossa pontuação aqui no script Game Manager o que não é muito bom pois embora conseguimos ver agora depois que a gente exportar o jogo e jogar fora da Unity a gente não vai ter acesso a essas informações então bora lá fazer isso galera a primeira coisa que precisamos fazer para mostrar o ponto na tela do computador é criar uma interface de usuário então para fazermos isso aqui na aba Hierarquia clicaremos com o botão direito viremos em UI onde está escrito UI e no novo menuzinho que aparecerá selecionaremos a opçãozinha chamada Canvas e com isso galera um Canvas será criado e no caso galera caso você esteja se perguntando um Canvas nada mais é que uma segunda tela entre aspas que é criada aqui no nosso jogo ó se clicarmos duas vezes em cima do Canvas na aba Hierarquia veremos que a Unity vai focar em seu GameObject e com isso a gente vai ver uma nova tela aparecendo tem essas quatro linhas brancas aqui e no caso é justamente nessa tela que estaremos montando a interface do usuário do jogo e se dermos um zoom quer dizer se dermos muito zoom a gente vai ver a tela do jogo aparecendo bem aqui no cantinho e não estranhe galera eu sei que de início pode parecer nada a ver né tipo a tela do jogo tá aqui só que ser completamente minúsculo em relação à tela de interface do usuário mas pode ficar tranquilos que assim que a interface do usuário funciona na Unity ela nos dá uma tela para cuidar do nosso jogo e uma outra tela para cuidar da nossa interface do usuário é assim que funciona com o tempo a gente se acostuma então agora que já temos o nosso Canvas criado já podemos criar o nosso texto de pontuação porém antes de fazermos isso nós temos de fazer uma coisa essencial que no caso é passar uma resolução padrão para o nosso Canvas pois como vocês se lembram bem no início desse curso aqui na aba Game nós dissemos para a Unity que era para rodar o jogo simulando a resolução 1920x1080 e com isso a gente conseguiu essa imagem retangular da hora aqui que é o jeito que nós queremos que o jogo rode na versão final então nós temos de fazer mais ou menos a mesma coisa aqui no nosso Canvas porque se a gente não define uma resolução padrão para o nosso Canvas o que vai acabar acontecendo é que uma hora o nosso texto de pontuação vai estar aqui em cima outra hora ele vai estar no meio outra hora na esquerda na direita embaixo e se pá até mesmo para fora da tela então para evitar dores de cabeça no futuro vamos passar uma resolução padrão e para fazermos isso iremos selecionar o nosso Canvas e aqui na aba Inspector veremos aqui no seu componente chamado Canvas Scaler e onde está escrito Constant Pixel Size clicaremos e mudaremos para a opçãozinha chamada Scale with Screen Size e com isso já podemos passar uma resolução padrão para Unity no caso ela está de 800 por 600 então vamos passar a mesma que passamos aqui na aba Game que foi de 1920 para 1080 então no seu eixo X colocaremos 1920 e no Y 1080 beleza, belezinha agora o nosso Canvas já pode funcionar certinho então agora que já temos configurado bora criar o nosso texto e para criar um texto na interface do usuário galera, é muito simples tudo o que a gente tem que fazer é que na aba Hierarquia clicar com o botão direito em cima do nosso Canvas vir novamente em UI que é onde está escrito UI e selecionar essa primeira opção chamada Text com isso aí a gente vai começar a criar um componente de texto e beleza o componente de texto foi criado a gente já pode ver ele aqui no centro da tela então antes de fazer qualquer coisa vamos alterar o seu nome vamos deixar ele um pouco mais explicativo então vamos dizer que o seu nome é texto de pontuação depois vamos apertar enter para confirmar e aqui como a gente está só nomeando o objeto a gente pode colocar acento e espaço numa boa então beleza agora que já temos nosso texto de pontuação já podemos escrever a nossa pontuação mas como podemos ver o texto está bem minúsculo e praticamente invisível se liga olha aqui na aba Game ele está em cima da bolinha branca está invisível isso aqui então a primeira coisa que faremos galera é aumentar a caixa de texto vamos aumentar o tamanho do lugar onde ele está escrito e para fazermos isso queremos selecionar o nosso texto de pontuação e aqui na barrinha de ferramentas que fica aqui em cima vamos pegar essa quinta ferramenta aqui que se chama Rect Tool que nos permite alterar o tamanho de imagens 2D ou componente de interface de usuário e aqui galera vamos clicar em qualquer uma dessas 4 bolinhas azuis e agora com as teclas Shift e Alt pressionadas tem que ser essas duas teclas desse jeito a gente aumenta todos os lados ao mesmo tempo então com as teclas Shift e Alt pressionadas iremos mover o nosso mouse deixando o texto bem grandão acho que desse tamanho está legal se bem que a caixa está bem grande vamos diminuir um pouco acho que desse tamanho aqui está legal galera e com isso já aumentamos a nossa caixa de texto porém como podemos ver embora a caixa tenha crescido o nosso texto continua absolutamente do mesmo tamanho e no caso isso aqui está acontecendo por um motivo muito simples galera que é porque por mais que tenhamos aumentado a sua caixa onde a unit pode escrever a gente não de fato aumentou o tamanho da letra então bora fazer isso então vamos ainda com o texto de pontuação selecionado aqui na aba Inspector veremos o seu componente Text e aqui como podemos ver temos uma opção chamada Font Size que no momento está em 14 então se quiséssemos poderíamos vir aqui e digitar por exemplo 50 com isso nosso texto aumentaria um pouquinho porém como vocês podem ver ele não está tão grande então poderíamos por exemplo digitar 100 com isso ele aumentaria ou por exemplo poderíamos digitar 500 para ele ficar bem gigante mas como podemos ver quando a gente digitou 500 nosso texto simplesmente sumiu e isso aconteceu porque ele acabou ficando grande demais para a nossa caixa de texto ou seja a unit de fato deixou ele com 500 pixels de tamanho só que como a nossa caixa não comportava todo esse tamanho de texto ele simplesmente sumiu então ao invés de ficar tentando adivinhar o tamanho ideal aqui no Font Size vamos usar um jeito mais prático que é pedir para que a unit encontre o tamanho ideal para o nosso texto de maneira completamente automática e por mais complicado que possa parecer fazer isso galera é muito simples vocês verão agora o Font Size a gente pode voltar para 14 mesmo com isso ele vai voltar a parecer bem pequenininho e agora para pedirmos para que a unit encontre o tamanho de maneira automática aqui no componente Text veremos aqui e marcaremos a caixinha chamada Best Fit e com isso a unit vai procurar o melhor encaixe automaticamente como vocês podem ver já procurou aqui no meu caso o tamanho mínimo está de 1 então o tamanho mínimo da fonte seria 1 e o tamanho máximo seria 300 acho que desse tamanho aqui está legal galera se quiséssemos a gente poderia por exemplo colocar o tamanho máximo de 10.000 que daria na mesma porque o texto só vai chegar até o ponto máximo dele então vamos deixar que o tamanho máximo dele é 300 e que o tamanho mínimo é 14 acho que assim fica legal então beleza agora que a gente já configurou o tamanho do nosso texto vamos de fato configurar o nosso texto pois está escrito new text ainda então aqui na aba Inspector onde está escrito new text vamos colocar o que queremos que apareça escrito aqui nós queremos que apareça escrito a pontuação do jogador 1 logo em seguida um X e por fim a pontuação do jogador 2 desse jeito dá para entender direitinho o que está acontecendo então vamos simular aqui né vamos colocar 0 para o primeiro jogador colocar um X maiúsculo no meio e logo em seguida 0 para o jogador 2 desse jeito a pontuação vai ser de 0 a 0 agora o que a gente pode fazer é trazer o nosso texto para o centro da tela pois como podemos ver ele está completamente para o canto esquerdo né então aqui ainda no componente Text na Ab Inspector vamos vir aqui em parágrafo e na opção alinhamento vamos escolher essa opção do meio nos dois retângulos então a gente escolhe a opção do meio no primeiro retângulo e a opção do meio no segundo desse jeito a gente alinha o texto para sempre estar no centro a gente pode ver que agora o texto está bem no centro bonitinho então o que podemos fazer agora é alterar a sua cor já que cinza está quase sumindo aqui então vamos deixar o texto branco galera lembra você pode deixar da cor que você quiser mas acho que deixando branco combina com o resto dos gráficos do nosso jogo então aqui na Ab Inspector vamos clicar na barrinha de cor do nosso texto de pontuação e nessa nova janelinha que se abrir vamos pegar essa bolinha que está dentro do quadrado e arrastar até o branco depois a gente pode clicar no X aqui e beleza show de bola galera já temos a nossa pontuação aparecendo em branco aqui com muito mais destaque porém o nosso texto está um pouco feinho porque está com essa fonte padrão que a gente pode ver aqui que é a Arial mas pode ficar tranquilos que como vocês lembram no início do curso quando baixamos os nossos arquivos nós baixamos junto uma pasta chamada Fonts onde adicionamos uma fonte chamada UpHavage que no caso eu acho que é uma fonte bem legal porque ela é uma fonte estilo pixelizada então combina bastante com jogos retro então vamos adicionar essa fonte no nosso texto e como ela já está dentro do nosso projeto é tipo dois cliques e já conserta está bem tranquilo mesmo então vamos selecionar o nosso texto de pontuação e aqui na aba Inspector na opção Fonte do componente Text vamos clicar nessa bolinha aqui ao lado do seu nome e agora vamos escolher uma nova fonte no caso está Arial que é a fonte padrão então vamos escolher aqui a UpHavage clicando duas vezes em cima dela e já temos nossa pontuação aparecendo aqui show de bola agora a última coisa que precisamos fazer galera é trazer a pontuação para a parte de cima da tela pois no momento ela está em cima da bolinha então vamos consertar isso no caso nós poderíamos sim simplesmente pegar a nossa Move Tool e arrastar aqui para cima isso de fato funcionaria mas como podemos ver quando a gente fez isso a gente de fato arrastou os textos para cima mas ficou uma espécie de X aqui no meio da tela e esse X aqui representa o ponto âncora do nosso elemento de interface do usuário e tudo que um ponto âncora faz é dizer para o computador onde que o objeto está ancorado ou seja ele diz para a Unity onde é que é o ponto de origem do nosso texto então se a gente simplesmente pega o texto e arrasta para algum lugar ele de fato vai ficar lá agora porém o que vai acontecer é que se a Unity pegar um computador que tem um tamanho de tela diferente do nosso ela vai falar tá vamos ver onde é que eu tenho que posicionar esse texto de pontuação aí ela vai ver ah o ponto de origem está aqui no centro da tela então quer dizer que eu tenho que posicionar o texto basicamente no centro da tela e aí com isso vai dar uns errinhos que às vezes o texto não vai ficar centralizado aqui na parte de cima da tela às vezes vai estar no canto às vezes vai estar em outro então vamos dar ctrl z aqui porque ao invés de simplesmente movermos o nosso texto vamos mover tanto o texto quanto o ponto âncora aqui para cima desse jeito a Unity vai saber que é para sempre deixar aquele texto na parte de cima da tela eu sei que de início galera pode aparecer bastante coisa mas podem ficar tranquilos que a gente está indo tudo no passo a passo aqui então vamos lá para mover tanto o texto quanto o ponto âncora ao mesmo tempo vamos vir aqui na aba inspector e no seu componente rect transform vamos clicar nesse quadradinho aqui cheio de linhas com isso vão aparecer diversas opções de ponto âncora no caso nós queremos essa opção que é a opção de cima então com as teclas shift e alt pressionadas clicaremos nessa opção aqui acima e com isso a gente vai mover tanto o texto quanto o ponto âncora aqui para cima show de bola agora a gente pode ver que o x não está mais no centro da tela está aqui em cima muito bom muito bom agora o que nós podemos fazer rapidamente eu acho que é separar a pontuação talvez colocar um espaço entre o 0 e o x porque eu acho que está muito colado então vamos vir aqui na aba inspector e aqui no componente text vamos colocar espaço depois do 0 e espaço antes do 0 beleza agora eu acho que dá para entender melhor qual é a pontuação do jogador 1 e qual é a do 2 e se não vejamos podemos vir aqui em cima e clicar no play e se fizermos tudo certinho o nosso texto de pontuação vai de fato aparecer mas não vai funcionar hum por que será que não está funcionando? por um motivo muito simples galera por mais que tenhamos de fato criado o nosso texto de pontuação nós não programamos em lugar nenhum para que ele fosse atualizado com a nossa pontuação então bora lá fazer isso galera no caso como vocês se lembram na aula passada nós criamos um script chamado Game Manager para manter a nossa pontuação e armazenar as informações importantes do nosso jogo então podemos pedir para que a Unity atualize esse texto no próprio script Game Manager já que ele contém a pontuação né então vamos clicar duas vezes em cima dele para abri-lo e agora a primeira coisa que precisamos fazer é de algum jeito acessar o texto de pontuação que acabamos de criar já que no momento ele de fato existe mas não temos como acessá-lo e como vocês se lembram galera no script da bola quando nós quisermos acessar o seu Rigid Boring o que nós fizemos foi criar uma variável que seria de referência a esse Rigid Boring então aqui no script Game Manager vamos fazer exatamente a mesma coisa vamos criar uma variável que seria de referência ao nosso texto de pontuação então para fazermos isso veremos acima do método Start mais abaixo da variável pontuação do jogador 2 e digitaremos public para que possamos visualizá-la e editar a lab inspector da Unity e em seu tipo como essa variável será de referência a um componente de texto em seu tipo colocaremos text com T maiúsculo em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos texto de pontuação e no final ponto e vírgula e beleza galera com essa única variável aqui já podemos atualizar o nosso texto de pontuação porém como podemos ver a Unity colocou uma linha vermelha aqui embaixo do nosso tipo se vocês podem ver que está escrito text certinho só que está com uma linha vermelha e isso aconteceu galera porque por mais que tenhamos utilizado o tipo certo para a nossa variável a Unity não reconhece por padrão comandos de interface do usuário ou seja sempre que queremos utilizar um comando relacionado a interface do usuário que no caso seria um comando de texto nós precisamos dizer neste script aqui que queremos utilizar comandos de interface do usuário e podem ficar tranquilos que fazer isso é bem rapidinho galera tudo o que a gente tem que fazer é vir aqui no topo do nosso script e logo abaixo onde está escrito using Unity Engine digitaremos using Unity Engine .ui que seria UI e no final ponto e vírgula e pronto galera isso aqui é literalmente tudo o que temos de fazer porque agora o nosso script Game Manager já sabe que queremos utilizar comandos de interface do usuário nele tanto é que agora a minhoquinha vermelha sumiu debaixo do text porque a Unity já reconheceu o seu tipo então fica a dica aí sempre que for utilizar comandos de interface do usuário no seu código não se esqueça de dizer para a Unity que você está fazendo isso então beleza agora que a gente já tem essa variável criada bora utilizá-la então vamos descer o nosso script e como podemos ver galera temos aqui dois métodos um para aumentar a pontuação do player 1 e outro para aumentar a pontuação do player 2 então o que queremos fazer aqui é simplesmente pedir para que a Unity aumente a nossa pontuação e ao mesmo tempo atualize o nosso componente de texto e no caso nós poderíamos sim pedir para fazer cada uma dessas coisas nos dois métodos mas como é só uma coisa repetida que a gente vai estar fazendo que a gente vai estar literalmente fazendo a mesma coisa nos dois métodos ao invés de repetir essa linha aqui nós estaremos criando um novo método exclusivo para atualizar o texto de pontuação e aí depois bastará chamá-lo aqui dentro desses dois métodos eu sei que só falando pode parecer um pouco abstrato então bora lá fazer isso então logo abaixo do método aumentar a pontuação do jogador 2 mas ainda acima da última chave nessa linha digitaremos opa pulei uma linha aqui nessa linha digitaremos public void em seu nome atualizar texto de pontuação abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e agora galera tudo o que queremos fazer no momento neste método é pedir para que a gente acesse o nosso componente de texto e escreva a pontuação real do jogo então para fazermos isso dentro dessas duas chaves digitaremos o nome da nossa variável texto de pontuação e logo em seguida ponto text e no caso galera nós temos de colocar ponto text para dizermos para a unity que queremos acessar o seu componente de texto e você pode estar se perguntando mas peraí se a nossa variável já é uma referência a componente de texto por que a gente precisa digitar ponto text para especificar isso por um motivo muito simples galera se voltarmos aqui na unity e selecionarmos o nosso texto de pontuação veremos que aqui na aba inspector nós temos sim um componente de texto no componente de texto mas além disso nós também podemos alterar a sua fonte seu estilo seu alinhamento seu tamanho mínimo tamanho máximo cor e por aí vai então como nós temos um trilhão de opções dentro do componente texto se nós queremos alterar o seu valor o valor do texto nós precisamos exemplificar aqui no código precisamos especificar que queremos acessar o seu text desse jeito a unity sabe que queremos alterar o seu valor é uma coisa que de início pode parecer um pouco chatinha mas para ficar tranquilos que com o tempo a gente pega a prática e faz tudo no automático então a gente digita o nome da variável texto de pontuação ponto text com t minúsculo e para passar o novo valor a gente coloca um símbolo de igual e logo em seguida diz qual é o valor que queremos passar no caso nós queremos que apareça escrito a pontuação do jogador logo em seguida o x e por fim a pontuação do jogador 2 mais ou menos o que está aqui né 0x0 então bora lá fazer isso então aqui depois do símbolo de igual digitaremos o nome da variável pontuação do jogador 1 um símbolo de mais para acrescentar algo no nosso texto e agora para acrescentarmos a letra x abriremos e fecharemos aspas duplas e no caso galera a gente precisa abrir e fechar aspas duplas porque na programação sempre que queremos escrever um texto esse texto ou até mesmo uma única palavra precisa estar dentro de aspas duplas senão a unit vai tentar interpretar aquilo como código e como x não é um código ela vai começar a bugar e não vai entender o que isso vai ser então se queremos adicionar uma palavra no nosso texto ela tem de estar entre aspas duplas por isso mais a gente coloca um símbolo de mais abre e fecha aspas duplas e aqui dentro como queremos que apareça escrito x nós viremos e colocaremos um x e com isso vai aparecer um x escrito lá e agora como queremos que também apareça a pontuação do jogador 2 depois de fechar essas aspas duplas colocaremos um outro símbolo de mais e lembrando tem que ser depois senão mais vai aparecer escrito então vamos colocar um símbolo de mais e o nome da variável pontuação do jogador 2 e por fim colocaremos um ponto e vírgula e pronto com essa única linha de código aqui galera já temos como atualizar o texto de pontuação olha só que coisa genial então agora que já temos esse método criado vamos de fato chamar o de algum lugar e no caso como nós queremos atualizar o nosso texto de pontuação somente quando uma nova pontuação for marcada temos de chamá-lo dentro desses dois métodos aqui então vamos ir primeiro aqui no aumentar a pontuação do jogador 1 e logo depois de aumentarmos a sua pontuação lembrando que tem que ser depois e não antes senão a Unity vai atualizar o texto com a pontuação antiga então logo depois de atualizar a pontuação do jogador 1 digitaremos o nome do método atualizar texto de pontuação abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e beleza agora sempre que rodarmos o método aumentar a pontuação do jogador 1 aí a gente vai atualizar o texto então vamos agora fazer a mesma coisa no método seguinte então logo depois de aumentarmos a pontuação do jogador 2 digitaremos o nome do método atualizar texto de pontuação abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e beleza galera com isso o nosso sistema de pontuação já está funcionando 100% ainda faremos os últimos ajustes nessa aula aqui mas por enquanto já está bom então podemos salvar a script apertando o ctrl s voltar para a unit e apertar o ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e beleza agora que a unit terminou de ler essas alterações para que o nosso sistema possa funcionar certinho temos de selecionar o nosso game manager aqui na aba hierarquia e dar valor a nossa variável texto de pontuação senão a unit não vai saber qual texto que ela tem que alterar então vamos expandir o nosso canvas selecionar o texto de pontuação e arrastar até a variável texto de pontuação beleza belezinha agora o nosso sistema pode funcionar certinho então vamos vir aqui em cima e clicar no play e se fizermos tudo certinho vamos para o jogo carregar se liga agora o jogador 1 está marcando diversos pontos vamos só pausar o jogo aqui o jogador 1 está com 5 pontos então aparece escrito 5 para ele e 0 para o outro e aqui na aba inspector também está aparecendo aqui a pontuação do jogador 1 é 5 e a do 2 é 0 então vamos tentar marcar um golzinho aqui peraí ai meu Deus está ficando muito rápido beleza vamos marcar um gol aqui no jogador 1 nossa se liga não estava nem conseguindo marcar um gol em mim mesmo olha só a pontuação no jogador 2 também está aumentando galera o que significa que a nossa interface do usuário está funcionando certinha galera porém como podemos ver ela está com um pequeno errinho que no caso se liga quando o jogo não está começando aparece escrito x quer dizer aparece escrito 0 que é a pontuação espaço x espaço outro 0 até aí tudo bem porém quando a gente inicia o jogo e começa a marcar os pontos a unit simplesmente peraí a bola vai demorar para chegar lá quando a gente inicia o jogo a unit simplesmente passa a ignorar esses espaços se liga ela passa a juntar os números novamente então bora lá consertar isso galera se você quiser você pode deixar desse jeitinho mesmo não tem importância não não vai alterar o jogo mas se você preferir deixar esses espaços aqui vamos aprender agora como fazer isso que no caso é bem simples como podemos ver aqui no método atualizar texto de pontuação em sua única linha logo quando pedimos para colocar o x nós também temos de pedir para que a unit coloque esses espaços e eu sei que sim nós temos espaços aqui antes e depois do sempre de mais mas a unit não contabiliza esses espaços ela só vai entender como espaço o que tiver dentro das aspas duplas pois ela vai interpretar como um texto então se você quiser espaços na sua pontuação você vem dentro das aspas duplas e coloca um espaço antes do x e depois um espaço depois do x e com isso o seu texto vai aparecer espaçado belezinha show de bola podemos agora salvar o script apertando ctrl s voltar para a unit e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora se fizermos tudo certinho a unit vai continuar mostrando com espaço maravilha show de bola vamos ver aqui ae está mostrando um com espaço muito bom então galera se quiséssemos poderíamos já finalizar a aula aqui mas antes eu quero adicionar umas últimas coisinhas a primeira é adicionar um som no gol porque no momento o único som que tem é da bolinha batendo eu quero que toque um som quando marcarmos um gol e depois eu quero também configurar para que no início da partida a pontuação seja sempre zero desse jeito não corre risco do jogador iniciar a partida já tendo marcado o gol então bora lá fazer isso como vocês se lembram ao baixarmos os arquivos desse jogo vieram junto também a pasta efeitos sonoros e dentro dela vieram os sons da bola e de marcando o gol então bora lá adicionar adicionar esse som aqui no caso o som da bolinha a gente adicionou na própria bolinha então acho que o som do gol a gente pode adicionar no nosso game manager pois é justamente nele que a gente controla toda a pontuação então se você já tem uma ideia de como fazer isso pause ela agora e faça já caso ainda não saiba isso está tudo bem pois faremos isso juntos agora mesmo então iremos selecionar o game manager e aqui na app inspector iremos clicar em add component em sua barrinha de pesquisa procuraremos por audio source e depois selecionaremos o audio source lembrando que o componente audio source é o responsável por dizer para a Unity qual que é o som que queremos tocar então a gente vai adicionar o audio source e aqui na pasta efeitos sonoros vamos arrastar o som marcando o ponto aqui para a barrinha do audio clip e beleza agora a gente já sabe que esse som é uma referência ao nosso marcando o ponto então agora o que a gente pode fazer é desmarcar a caixinha play on awake porque se deixarmos ela marcada o nosso som vai tocar logo quando o jogo iniciar se liga só o som tocou sem marcar gol nenhum então vamos desmarcar a caixinha play on awake e também vamos deixar desmarcada a caixinha loop se não o nosso som vai ficar tocando pi 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 infinitamente então beleza agora que já temos o nosso som criado bonitinho vamos voltar para o script game manager e pedir para que a Unity o toque no caso aqui no script da bola quando nós quisermos tocar o nosso som tudo que a gente fez foi criar uma variável que serve de referência para ele e logo em seguida pedir para dar play então vamos fazer isso aqui no game manager também vamos subir o nosso script e logo abaixo da variável texto de pontuação digitaremos public para que possamos visualizá-la na abinspector da Unity em seu tipo colocaremos audio source já que essa variável servirá de referência ao componente audio source em seu nome para deixar tudo muito bem explicado colocaremos som do go e no final ponto e vírgula e beleza agora que temos um jeito de acessar o som do go vamos de fato tocá-lo então vamos descer novamente o nosso script e aqui galera nós poderíamos sim pedir para tocar o som tanto no método aumentar pontuação 1 quanto no método aumentar pontuação 2 porém como esses dois métodos já chamam o método atualizar texto de pontuação acho que a gente poderia simplesmente pedir para tocar o som dentro desse método que a Unity já faria tudo de maneira automática então bora lá fazer isso vamos vir logo abaixo da linha onde a gente altera o texto de pontuação e digitar o nome da variável som do go ponto play abre fecha parênteses e ponto e vírgula e beleza com isso aqui o nosso som sempre vai tocar quando a gente marca gol porque sempre que a gente marca gol a nossa pontuação aumenta e sempre que a pontuação aumenta a gente roda o método atualizar texto de pontuação e sempre que esse método é rodado além de atualizar o texto de pontuação a Unity também toca o som do gol então vamos agora salvar o script apertando o ctrl S voltar para a Unity e apertar o ctrl R para que ela leia as alterações feitas nele e agora vamos lá galera já podemos usar aqui na abinspector dar valor a variável som do gol então vamos arrastar o script audio source do próprio game manager para essa variável e beleza agora a Unity já sabe que sempre que a gente acessa o som do gol a gente está acessando esse audio source e sempre que a gente acessa esse audio source a gente está acessando o som marcando o ponto então para testar podemos vir aqui em cima e clicar no play e se não vejamos vamos marcar um golzinho da hora galera vocês podem ver que está tocando o som foi no gol do jogador 1 vamos ver agora no gol do jogador 2 vamos mandar a bolinha de volta para lá vamos reiniciar senão aí a gente vai ter que esperar eu conseguir acertar um gol né vamos mandar a bola para cá beleza a gente viu agora que os dois gols estão funcionando eu só acho que esse som está um pouquinho alto então vamos ajustar ele vamos selecionar o game manager e na abinspector no componente audio source vamos ver aqui na opção volume que está em 1 vamos diminuir pela metade vamos colocar 0.5 acho que assim fica melhor colocar 0.5 e vamos clicar no play novamente se não vejamos beleza acho que agora o som está bem mais agradável galera lembrando que esse lance de volumes é uma coisa mais pessoal que eu recomendo que vocês brinquem um pouco com os valores vendo quais se encaixam melhor no jogo de vocês então agora a última coisa que estamos fazendo nessa aula é consertar para que a nossa pontuação no início da partida seja sempre 0 e por mais complicado que isso possa parecer é bem simples galera vamos voltar aqui no script game manager e como vocês se lembram o meta de start é chamado sempre que o jogo inicia então a gente pode deixar a pontuação como 0 logo no meta de start assim quando o jogo for iniciado pá a pontuação vai ser zerada então aqui vai um pequeno desafio para a aula de hoje galera se você já tem uma ideia de como fazer isso pause a aula agora e faça já caso eu não nos saiba está tudo bem pois faremos isso juntos agora mesmo sabendo disso dentro das chaves do método start digitaremos o nome da variável pontuação do jogador 1 um único símbolo de igual já que queremos passar um valor e o número 0 e depois colocaremos um ponto e vírgula e beleza agora que já atualizamos a pontuação do jogador 1 vamos atualizar a pontuação do jogador 2 então vamos digitar o nome da variável pontuação do jogador 2 um único símbolo de igual e o número 0 e por fim ponto e vírgula e beleza agora é garantido que sempre que a partida inicia a pontuação vai ser zerada então vamos só garantir que o nosso componente de texto também mostre a pontuação zerada pois no momento saca só está 0 e 0 mas é porque a gente escreveu a gente poderia ter colocado um monte de letra aleatória então vamos garantir que no início do jogo vai estar aparecendo escrito 0, 0 e no caso nós poderíamos sim aqui chamar o método atualizar texto de pontuação que é onde a gente atualiza esse texto mas dentro desse método a gente também pede para tocar o som do gol e seria meio estranho iniciar a partida já tocando um som se você quiser você pode sim colocar o som para tocar no início da partida mas aqui só queremos que o texto seja atualizado mesmo então vamos refazer isso aqui em cima então no método start logo abaixo da variável pontuação no jogador 2 digitaremos o nome da variável texto de pontuação ponto text com t minúsculo para acessarmos o seu texto agora colocaremos um símbolo de igual para dar um novo valor o nome da variável pontuação do jogador 1 um símbolo de mais para acrescentar um valor ao texto agora abriremos e fecharemos aspas duplas para adicionarmos o x e dentro dessas aspas duplas colocaremos um espaço é claro se você quiser não precisa ter o espaço mas colocaremos um espaço x maiúsculo outro espaço e por fim depois de fechar as aspas duplas colocaremos mais um símbolo de mais e o nome da variável pontuação do jogador 2 e no final ponto e vírgula e beleza agora sempre que o nosso jogo iniciar nossa pontuação será zerada e também vai estar garantido que independente do texto que esteja escrito na interface do usuário no início do jogo vai estar escrita a nossa pontuação sabendo disso faremos agora salvar o nosso script apertando ctrl s voltar para unity e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora vamos só para garantir que está funcionando certinho vamos selecionar por exemplo o nosso game manager vamos dizer que a pontuação do jogador 1 é 5 e a pontuação do jogador 2 é 100 assim a gente vê se quando o jogo inicia a pontuação zera então vamos clicar aqui no play se não vejamos vai iniciar o jogo vamos pausar já ae a pontuação deles foi zerada olha só maravilha está tudo funcionando certinho então vamos só zerar aqui também que eu gosto de deixar bonitinho mas você pode deixar a pontuação qualquer que vocês quiserem na nave inspector porque no início do jogo sempre vai ser zerada então vamos agora testar se o ponto se o ponto se o texto de pontuação fica assim quando o jogo inicia vamos pegar aqui e digitar qualquer coisa agora quando clicarmos no play se não vejamos o jogo tem que iniciar e mostrar zero a zero show de bola agora o texto mostra zero a zero muito bem maravilha galera isso significa que fizemos tudo certinho sabendo disso o que podemos fazer agora galera é vir aqui em file e depois em save ou apertar ctrl s para salvarmos o progresso dessa aula já que agora que nós já temos o nosso jogo pong meio que funcionando 100% o que estaremos fazendo na próxima aula é corrigindo alguns bugs e ajustando algumas pequenas coisinhas então espero que vocês tenham gostado da aula de hoje agradeço imensamente a companhia de todos vocês e nos vemos na próxima aula galera seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal desenvolvendo jogos eu sou o Gabriel e nesse vídeo aqui estamos trazendo a sexta aula do nosso curso onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo pong na Unity e como você se lembra galera na aula passada nós programamos para que a nossa pontuação aparecesse na tela do jogo o que significa que agora sempre que a gente marca um gol seja no jogador 1 ou no jogador 2 a pontuação dele aparece o que é bem show de bola porque agora o nosso jogo já está basicamente pronto então o que estaremos fazendo na aula de hoje galera é adicionando umas pequenas funções no jogo e com isso eu quero dizer que nessa aula aqui nós estaremos fazendo com que o jogo se reinicie ao apertarmos a tecla R caso você queira reiniciar a partida por algum motivo e também estaremos fazendo com que o jogo se feche ao apertarmos a tecla ESC senão não vai ter como sair do jogo então bora lá fazer isso galera no caso a gente pode programar todas essas coisas em basicamente qualquer um dos scripts que nós temos aqui que funcionaria de todo jeito mas como são informações importantes para reiniciar a partida sair do jogo eu acho que seria interessante programar tudo no nosso Game Manager que como vocês se lembram é o script responsável por cuidar de informações desse tipo então o que faremos agora é que na aba Project vamos acessar a nossa pasta de scripts e logo em seguida vamos dar um duplo clique em cima do Game Manager para abri-lo e beleza agora com o nosso script aberto a primeira coisa que precisamos fazer é criar dois novos métodos um para reiniciar a partida do jogo e outro para sair do jogo sabendo disso vamos descer aqui o nosso script e logo abaixo do método atualizar texto de pontuação mas ainda dentro da última chave que fecha o script aqui nessa linha digitaremos private void já que não há necessidade desse método ser público em seu nome colocaremos reiniciar partida abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e beleza dentro desse método aqui tudo o que queremos fazer é pedir para que a gente pegue a nossa cena atual ou seja pegue a fase que o jogo está rodando e logo em seguida se reinicie e por mais complicado que possa parecer galera fazer isso é extremamente simples mas antes de programar para recarregar a cena galera nós temos de prestar atenção em uma coisinha como você se lembra na aula passada onde nós programamos para que a nossa pontuação fosse exibida na tela aqui quando nós queremos a variável chamada texto de pontuação que é uma variável que faz referência à interface do usuário nós tivemos de vir aqui no topo do script e dizer para a Unity que queremos utilizar comandos de interface do usuário neste script aqui então do mesmo jeito agora que queremos utilizar comandos de carregamento de cena de carregamento de fase nós temos de dizer isso também pois a Unity não reconhece por padrão comandos de carregamento de cena sabendo disso o que faremos agora é vir aqui no topo do script e logo abaixo da linha onde dizemos que queremos utilizar a interface do usuário digitaremos using unit engine ponto cine management e no final ponto e vírgula e beleza pessoal com essa única linha aqui agora já podemos utilizar comandos de carregamento de cena no script game manager então fica um detalhe aí que do mesmo jeito que quando nós queremos utilizar comandos de interface do usuário a gente tem que dizer isso no script sempre que queremos utilizar comandos de carregamento de cena temos de avisar isso também através dessa linha aqui e eu sei galera que de início esses detalhes podem parecer um pouquinho chatinhos um pouco cansativos mas podem ficar tranquilos que com o estudo e a prática a gente pega o jeito e quando menos esperarmos a gente vai estar programando tudo isso numa bola sabendo disso agora que já temos essa linha aqui embora de fato utilizá-la né então vamos descer o nosso script voltar aqui no método reiniciar partida e dentro de suas chaves vamos pedir para que a unit reinicie o nosso jogo e no caso para fazermos isso basta digitar o comandinho cine manager ponto load cine abre e fecha parênteses e galera lembrando aqui que o comando cine manager ponto load cine tudo que ele faz é dizer para a unit carregar alguma cena e no caso a cena que ele carrega que no caso uma cena seria uma fase né a cena que ele carrega é a que colocarmos dentro de seus parênteses então como queremos que a unit simplesmente recarregue a cena atual que ela recarregue o nosso jogo dentro de seus parênteses digitaremos o comandinho cine manager ponto get active cine abre e fecha parênteses depois ponto name e no final da linha ponto e vírgula e beleza galera isso aqui é tudo que precisamos fazer porque quando a gente digita cine manager ponto get active cine a unit verifica qual que é a cena que ela está e depois acessa ela e aqui como digitamos ponto name que lembrando name em inglês é nome com esse comandinho e aqui nós dissemos para que a unit acessasse a cena ativa que é a cena atual e depois pegasse seu nome e com isso quando a unit for carregar uma cena com o comando load cine ela vai pegar o nome da cena atual ou então vai simplesmente recarregar a nossa cena eu sei que só falando pode parecer bem abstrato então bora dar uma conferida nisso mas no caso antes de conferir a gente tem que chamar esse método já que não basta criar o método a gente tem que chamar de algum lugar então o que a gente pode fazer galera é subir o nosso script até o método update que como você se lembra é chamado uma vez por frame e nós estaremos chamando o método reiniciar partida dentro dele porém a gente não pode simplesmente chegar aqui e pedir para chamar esse método senão nossa partida vai ter sido reiniciada uma vez por frame e com isso o jogo que estiver rodando a 60 fps nossa partida vai ser reiniciada 60 vezes por segundo e não vai ser muito legal então o que temos de fazer é de algum jeito verificar se o jogador apertou a tecla R na verdade a gente pode verificar qualquer letra mas eu acho que R é interessante pois R está ligado com reiniciar então acho que fica bem legal então a gente tem que de algum jeito verificar se a tecla R foi apertada e se for podemos chamar o método que acabamos de criar e no caso galera aqui vai um pequeno desafio se você já tem mais ou menos uma ideia de como é que faz para verificar se uma tecla foi apertada pause ela agora e faça já caso ainda não saiba está tudo bem pois faremos isso juntos agora mesmo sobrando isso o que faremos agora é ver dentro das chaves do método update e dentro delas vamos criar uma nova condição if que lembrando uma condição if verifica se uma coisa aconteceu dentro dos seus parênteses e se aconteceu ela roda o código que estiver dentro de suas chaves então a gente vai criar essa condição if para verificar se a tecla R foi apertada então dentro dos parênteses da condição if digitaremos input com I maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e dentro dos seus parênteses diremos qual que é a tecla que queremos identificar então vamos digitar key coach ponto R maiúsculo e beleza agora sempre que a tecla R for apertada aí a gente vai rodar o código que estiver dentro de suas chaves então tudo o que queremos fazer aqui é simplesmente pedir para que a Unity rode o método reiniciar partida sabendo disso dentro dessas duas chaves digitaremos o nome do método reiniciar partida abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e pronto agora já podemos reiniciar a partida apertando a tecla R tanto é que a gente já pode testar isso agora mesmo então vamos salvar o nosso script apertando ctrl s voltar para Unity e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele beleza aí a gente já terminou de ler as alterações então vamos vir aqui em cima e clicar no play e se fizermos tudo certinho vamos esperar o jogo rodar marcar uns pontinhos aqui vamos ver 3 a 0 meu Deus gente é muito ruim vamos apertar a tecla R e olha só que maravilha nossa partida foi reiniciada vocês viram estava 3 a 0 aí voltou para 0 a 0 de novo olha só vamos marcar um gol agora no adversário vai ficar 2 a 1 vamos reiniciar e deu 0 a 0 de novo maravilha galera agora sempre que apertamos a tecla R a nossa partida reiniciada show de bola então o que saímos fazendo agora é programando para que ao apertarmos a tecla ESC o nosso jogo se feche caso contrário não teremos como sair dele e eu sei galera pode parecer um pouquinho confuso de início mas vamos lá que é bem simples então vamos voltar aqui no script game manager desce-lo até o final e logo abaixo do método reiniciar partida mas ainda dentro da última chave que fecha o script nessa linha digitaremos private void já que não há necessidade desse método ser público e depois em seu nome colocaremos sair do jogo abre e fecha parênteses e abre e fecha chaves e agora galera truque que a gente fazia para a série do jogo é digitar uma única linha de código que no caso é essa aqui dentro dessas duas chaves a gente vem digita application com dois p's ponto quit que em inglês é sair abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e pronto com essa única linha de código aqui galera já podemos fechar o nosso jogo pois quando dizemos application que significa aplicação a gente está pedindo para que a unit acesse a aplicação que está rodando no momento que no caso é o nosso jogo e depois com o comando ponto quit que seria sair em inglês nós dizemos para que a unit saia dessa aplicação ou seja sempre que esse método for chamado a unit vai pegar e fechar o nosso jogo show de bola galera porém temos um pequeno probleminha aqui que no caso esse comando application ponto quit de fato funciona para fechar o jogo mas o jogo só é fechado quando ele está rodando fora da unit ou seja no momento a gente não tem muito bem como testar isso sem exportar o nosso jogo então o que a gente vai estar fazendo agora é simplesmente pedindo para que a unit escreva para a gente que o jogo foi fechado eu sei que só falando pode ficar meio abstrato então vamos rapidamente voltar aqui na unit e como vocês lembram no início do curso a gente deixou a interface da unit organizada desse jeito com a bacine aqui em cima a game aqui embaixo bem legal bem da hora porém quando a gente deixa a interface desse jeito por algum motivo a unit some com uma aba extremamente importante no desenvolvimento de um jogo e no caso a aba que eu estou falando é a aba chamada console e para quem não está ligado a aba console serve para nos indicar bugs erros no código e afins então o que a gente vai estar fazendo é simplesmente pedindo para que a unit nos escreva através da aba console que nós saímos do jogo desse jeito a gente vai conseguir testar direitinho se o nosso método está funcionando então antes de programá-lo vamos trazer a aba console de volta já que ela foi fechada quando a gente mudou a interface e para trazer ela de volta é bem simples olha a gente vem aqui onde está escrito window logo em seguida em general que seria geral e por fim a gente seleciona uma opçãozinha chamada console com isso aí a gente vai abrir essa nova abinha no caso vocês escolham onde querem colocar eu vou estar escolhendo aqui do lado da aba project para colocar a minha então vou clicar em cima do nome console e trazer aqui do lado para a aba project e show de bola agora temos duas abas aqui que podemos alterar e agora tudo que a gente vai estar fazendo é pedindo para a unit escrever uma mensagem aqui na aba console então bora lá fazer isso vamos voltar aqui no nosso código e no método sair do jogo logo depois de termos pedido para que a gente fechasse o nosso jogo digitaremos debug.log abre e fecha parênteses e no caso o comando debug.log tudo que ele faz é escrever uma mensagem na aba console só isso e no caso a mensagem que ele escreve é a mensagem que colocarmos dentro de seus parênteses então dentro de seus parênteses abriremos e fecharemos aspas duplas já que na programação sempre que a gente quer escrever alguma coisa precisa ser entre aspas duplas e dentro dessas aspas galera digitaremos saiu do jogo e no final da linha ponto e vírgula e pronto com essa única linha de código aqui agora a gente já vai acessar a nossa aba console e escrever saiu do jogo desse jeito a gente vai saber se esse método aqui foi chamado então antes de testar esse sisteminha bora de fato chamar esse método já que a gente só criou ele por enquanto e no caso a gente quer chamar ele aqui no método update para poder sair do jogo a qualquer instante mas do mesmo jeito que a gente fez aqui com o método reiniciar partida que a gente não queria que ele fosse chamado a qualquer instante a gente tem que de algum jeito identificar se a tecla S que foi apertada e se foi a gente pode de fato rodar esse método então a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui vamos criar uma condição if para verificar se a tecla foi apertada então dentro do método update logo abaixo dessa condição if criaremos uma nova condição if e dentro dos seus parênteses digitaremos input com i maiúsculo ponto get key down abre e fecha parênteses e dentro desses parênteses colocaremos key coach ponto escape que no caso a tecla esc é uma abreviação de escape e beleza agora sempre que apertamos a tecla esc aí a gente vai rodar o código que estiver dentro dessas duas chaves então tudo o que temos a gente fazer é dentro delas chamar o método sair do jogo que acabamos de criar sabendo disso dentro das duas chaves digitaremos o nome do método sair do jogo abre e fecha parênteses e ponto e vírgula e beleza galera agora o nosso jogo já está pronto para ser reiniciado e também pronto para ser fechado tanto é que vamos testar agora o nosso sisteminha então vamos salvar o script apertando o ctrl s voltar para a unit e apertar o ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele e agora galera vamos nos certificar de que a gente está com a aba console selecionada para ver a mensagenzinha que saiu do jogo aqui agora vamos vir aqui em cima e clicar no play e se fizermos tudo certinho ao apertarmos a tecla esc o nosso jogo será fechado no caso ele não é fechado porque ele está rodando dentro da unit mas a gente pode ver que o nosso método funcionou porque apareceu escrito aqui na aba console e se liga saiu do jogo que é exatamente a mesma mensagem que pedimos para que a unit escrevesse no método sair do jogo a gente pediu para que quando a tecla esc fosse apertada além do jogo ser fechado nós pedimos para que a unit nos escrevesse essa mensagem ou seja está tudo funcionando certinho então quando estivermos rodando o nosso jogo fora da unit a unit de fato vai fechá-lo então agora o nosso jogo já está basicamente pronto mas antes eu quero fazer uma última coisinha aqui no game manager galera que não é obrigatória mas eu acho que ajuda a dar um capricho melhor no jogo que no caso o que eu quero fazer é pedir para que o nosso cursor que é a setinha do nosso mouse eu quero que ela fique invisível quando estivermos jogando pois o que acontece é que no momento a gente começa a jogar o jogo roda numa boa mas fica o nosso cursor aqui na tela e isso não é muito bonito então vamos pedir para que a unit deixe o cursor invisível e por mais complicadinho que possa parecer é extremamente simples exige uma única linha de código só a medida que faremos agora é vir aqui no método start do script game manager que como você se lembra o método start é chamado sempre que o jogo inicia e dentro de suas chaves antes de fazer qualquer coisa vamos digitar cursor com C maiúsculo ponto visible que em inglês significa visível agora colocaremos um símbolo de igual para passar um novo valor e digitaremos a palavra false que em inglês significa falso e no final colocaremos um ponto e vírgula e pronto isso aqui é tudo que a gente tem que fazer galera porque se a gente acessa a visibilidade do nosso cursor digitando cursor ponto visible logo em seguida nós podemos dizer se ele está visível ou não se colocássemos a palavra true estaríamos dizendo para a unit que quereríamos ele visível mas como a gente colocou a palavra false nós acabamos de dizer para a unit que não queremos ele visível e com isso agora nosso mouse vai ficar invisível enquanto estivermos jogando então para testar isso galera vamos salvar o nosso script apertando ctrl s voltar para a unit e apertar ctrl r para que ela leia as alterações feitas nele agora vamos lá vamos rapidamente aqui na aba console apertar o botãozinho clear para limpar todas as mensagens agora vamos vir aqui em cima e clicar no play olha lá nosso jogo vai começar a rodar de início nosso cursor não vai ficar invisível mas é porque a gente está mexendo aqui na unit enquanto isso mas vocês viram é só passar aqui o mouse por cima da aba game que o cursor fica invisível vamos sair do jogo e entrar de novo vamos apertar play nosso cursor está aparecendo mas a partir do momento que a gente chega na aba game a unit entende que a gente está jogando então o cursor fica invisível show de bola então agora se você quiser sair do seu jogo você tem que fazer para o cursor voltar a aparecer é só apertar a tecla ESC e quando você aperta ESC o cursor volta a aparecer dentro da unit show de bola pode ficar tranquilo que quando a gente apertar ESC o cursor não vai aparecer no jogo final ele só aparece dentro da unit mesmo já que se o cursor ficasse invisível para sempre não ia ter como a gente sair do jogo e mexer nas coisas da unit mas então é isso aí galera já temos todas essas coisinhas configuradas agora antes de finalizar a aula vamos só dar uma revisada no que a gente fez que aqui logo de início no método start nós pedimos para que a unit acessasse a visibilidade do nosso cursor e deixasse como falsa ou seja com essa linha aqui a gente deixou nosso cursor invisível logo em seguida aqui no método update nós pedimos para que a unit verificasse se as teclas R e ESC foram apertadas no caso se a tecla R foi apertada a gente roda o método de reiniciar a partida e se a tecla ESC foi apertada a gente roda o método de sair do jogo e por fim bem no finalzinho do script nós criamos esses dois métodos então no método reiniciar partida que a gente fez foi pedir para que a gente carregasse uma cena que no caso a cena que queríamos carregar era a cena que já estavam jogando então a gente pediu para que a gente acessasse a cena atual e depois pegasse seu nome e com isso aí a gente simplesmente recarrega a cena que a gente está e aqui no método sair do jogo além de pedirmos para que a gente fechasse nosso jogo com application.quit também pedimos através do comando debug.log que a Unity nos mandasse uma mensagem através da aba console desse jeito nós teríamos como saber se o nosso método de sair do jogo de fato estava sendo chamado já que no caso não dá para fechar o jogo quando ele está rodando na Unity Sambra diz galera o que podemos fazer agora é voltar aqui para a Unity vir em File e depois em Save para salvar o progresso dessa aula e aqui agora que já temos o nosso jogo basicamente pronto e com tudo configurado bonitinho e direitinho o que estaríamos fazendo na próxima aula é finalizando e exportando o jogo e com isso a gente vai estar jogando ele fora da Unity como um jogo de verdade então agradeço a companhia de todos vocês espero que vocês tenham gostado dessa aula e nos vemos na próxima aula galera seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Desenvolvindo Jogos eu sou o Gabriel e nesse dia aqui estamos trazendo a sétima e também última aula do nosso curso onde estamos aprendendo a criar um jogo estilo Pong na Unity e como vocês se lembram pessoal na aula passada nós programamos uns pequenos detalhes do nosso jogo que acabaram por deixar a experiência um pouquinho melhor e no caso os detalhes foram os seguintes o primeiro é que quando a gente começa a jogar o nosso jogo o mouse fica invisível ou seja o cursor não aparece mais o segundo é que ao apertarmos a tecla R a nossa partida reinicia e com isso a gente consegue reiniciar o jogo numa boa e também ao apertarmos a tecla ESC a Unity fecha o nosso jogo no caso ela não fechou aqui porque ela está rodando dentro da Unity mesmo o jogo mas a gente configurou para que a Unity escrevesse e saiu do jogo apertamos a tecla ESC então agora a gente sabe que está funcionando tudo certinho sabendo disso o que estamos fazendo nessa aula é simplesmente exportando o nosso jogo e com isso nós estaremos jogando ele fora da Unity como um jogo de verdade sabendo disso bora lá fazer isso então vamos ver aqui antes de mais nada em File e depois em Save assim a gente garante que está todo salvo no nosso projeto e agora para exportarmos o nosso jogo vamos ver aqui em File e depois em Build Settings com isso a Unity vai abrir essa nova janelinha aqui e agora temos que configurar algumas coisinhas mas bem tranquilo aqui em Cines em Build a gente deixa marcada essa primeira caixinha onde está escrito Sample Cine que no caso a Sample Cine traduzindo seria a cena de exemplo que foi onde a gente montou toda a nossa fase tanto é que a gente consegue acessá-la através da aba Project aqui na pasta Cines tem a Sample Cine que é a fase onde a gente montou tudo então a gente deixa isso aqui marcadinho bonitinho depois a gente escolhe a plataforma que quer lançar o nosso jogo no caso nós fizemos aqui para PC então a gente marca PC aqui de início e a plataforma alvo a gente coloca Windows beleza tendo configurado isso agora podemos ver aqui onde está escrito Player Settings clicar e com isso aí a gente vai abrir essa janelona aqui e no caso nós veremos aqui na opção Player aqui no canto esquerdo da tela e aqui temos que configurar quatro coisinhas que seriam o nome da companhia que trabalhamos onde fizemos o jogo o nome do jogo sua versão e um ícone para ele então vamos aqui do começo aqui em Company Name a gente colocaria o nome da companhia que a gente está trabalhando só que no caso eu não estou trabalhando para companhia nenhuma estou fazendo isso por conta própria então aqui eu posso colocar o meu nome mesmo seria Gabriel aqui no Product Name a gente coloca o nome do jogo no caso eu vou estar colocando Jogo Pong 2D tracinho e aí depois do traço eu vou colocar a data de hoje galera desse jeito mais para frente aí no futuro quando você estiver revirando alguns arquivos mais antigos vocês verão quando fizeram esse jogo e vão falar poxa olha só quanto tempo já se passou olha só o quanto eu já evolui eu acho isso bem da hora então vamos colocar a data de hoje que é 28 barra 12 barra 2021 coloquei errado então o nome do nosso jogo vai ser jogo Pong 2D e a data de hoje e aqui em version você coloca a versão do seu jogo no caso como essa é a primeira versão que a gente está fazendo está de 1.0 já automaticamente mas vamos supor que você quer dar uma incrementada no seu jogo corrigir algum possível bug acrescentar outras coisas aí você vem aqui e antes de exportar o jogo de novo você coloca a versão 2.0 3.0 4.0 e por aí vai no caso essa é a primeira então vamos deixar em 1.0 mesmo agora viramos aqui e clicaremos nesse primeiro quadrado aqui com isso a Unity vai abrir essa nova janelinha nos perguntando qual é a imagem que queremos usar para o nosso jogo no caso a gente vai estar usando a imagem da nossa bolinha mesmo que a gente importou lá no início do curso então vamos clicar aqui na bolinha e beleza agora o ícone do nosso jogo vai ser o ícone da bolinha tanto é que se viermos aqui nessa opçãozinha onde está escrito Icon a gente pode expandir e ver como é que vai ficar nosso jogo no ícone menorzinho que é 16x16 vai estar a bolinha e no maiorzão que é 1024x1024 vai estar a bolinha também tranquilo show de bola então agora que já configuramos tudo isso podemos fechar essa janelinha e depois vir aqui e clicar em build e com isso a gente vai abrir uma nova janelinha perguntando onde você quer exportar o seu jogo no caso você pode exportar em qualquer lugar do seu computador mas para deixar as coisas um pouco mais organizadas galera vamos acessar aquela pasta que criamos lá no início do curso acho que foi na primeira aula que no caso se chama arquivos do jogo pong 2d então vamos acessar essa pasta aqui e dentro dela vamos criar uma nova pasta para armazenar o nosso jogo final assim a gente não confunde com os arquivos que a gente baixou então dentro dessa pasta aqui vamos criar uma nova pasta em seu nome para deixar tudo bem explicadinho colocaremos jogo final e apertaremos enter agora a gente sabe que essa pasta tem um arquivo final do jogo então a gente clica duas vezes em cima dela e para deixar as coisas mais organizadas ainda vamos criar uma nova pasta e aqui digitar jogo pong pong 2d colocar um espaço aqui e depois v 1.0 desse jeito a gente sabe que essa pasta aqui contém o jogo final na sua versão 1.0 de início não é necessário mas vamos supor que você tenha diversas outras versões do jogo assim fica bem organizadinho 1.0 2.0 3.0 e por aí vai então a gente vai criar essa pasta aqui que lembrando a gente está criando tudo na pasta arquivos do jogo pong 2d que criamos no início do curso e com essa pasta selecionada vamos clicar aqui em selecionar pasta e com isso a gente vai começar a exportar o nosso jogo lembrando que esse processo pode demorar um pouquinho dependendo não somente da velocidade do computador mas também do tamanho do jogo no caso o jogo que a gente está fazendo aqui é um jogo curtinho bem rapidinho então ele tende a não demorar muito mas dependendo do seu jogo se tiver muita coisa muito gráfico muito som no processo de exportação exportagem não sei o certo como se fala mas o processo de exportar o jogo pode acabar levando mais um tempinho beleza galera voltei aqui a Unity já terminou de exportar o meu jogo e vocês podem ver que sempre que a Unity exporta o jogo ela já abre a pastinha onde salvou ele no caso a gente criou aqui na pasta arquivos jogo.2d criamos a pasta jogo final e depois dentro dela a pasta jogo.2d versão 1.0 então agora dentro dessa pasta nós temos todos os arquivos necessários para rodar o nosso jogo tanto é que se você quiser passar esse jogo para sua família para algum amigo é só passar essa pastinha aqui versão 1.0 a gente pode iniciar o nosso jogo clicando no jogo.2d com a data de hoje .exe então vamos testar o nosso jogo aqui vamos clicar duas vezes para iniciá-lo é da hora que ele está com a bolinha que a gente colocou como ícone show de bola aparece aqui feito com a Unity eita o jogo já iniciou rapidão aqui mas tudo bem vocês podem ver que o nosso jogo está funcionando que é uma maravilha a gente rebate a bolinha nossos personagens não saem da tela olha só dá para jogar numa boa é um pouco desafiador jogar sozinho mas a ideia do jogo é ser mais multiplayer mesmo e se a partida estiver muito ruim é só apertar a tecla R que a gente reinicia a partida show de bola vocês podem ver também que nosso mouse sumiu show de bola e agora se apertarmos a tecla ESC vamos só marcar um golzinho aqui boa se apertarmos a tecla ESC nosso jogo se fechará automaticamente show de bola galera temos aqui o jogo 100% concluído e feito por conta própria meus parabéns para todos vocês e eu queria realmente dar parabéns vamos fechar rápido essas pastas aqui porque se liga quando nós começamos esse curso a gente não tinha nada literalmente a gente tinha só uma tela cinza e agora nessa última aula aqui nós finalizamos com tudo nós criamos uma interface de usuário para mostrar a pontuação programamos para que a pontuação fosse mostrada aqui criamos e programamos a bolinha com todo o seu comportamento de vai e vem criamos e programamos os jogadores limitamos a sua movimentação via programação para que desse jeito eles não pudessem sair da tela inserirmos efeitos sonoros tanto da bolinha quanto do gol para tocar somente nas horas necessárias e fizemos todas essas coisas galera aprendendo tudinho aqui numa boa então antes de finalizar a aula gostaria de dar meus parabéns a todos vocês quero que vocês se sintam felizes quero que vocês se sintam orgulhosos por tudo que vocês fizeram então pega o seu jogo mostra para a sua família mostra para os seus amigos tenho certeza que eles vão gostar bastante e dando uma lembrada rapidinha aqui galera se vocês quiserem alterar a dificuldade do jogo é bem tranquilo olha primeiro vocês podem vir aqui tanto no jogador 1 quanto no jogador 2 e aqui na aba inspector no script controle de jogadores vocês podem alterar a velocidade deles no caso está de 7 mas se quiser você pode deixar de 1 ou de 100 assim você mexe na dificuldade do jogo vou deixar de 7 aqui e agora aqui na nossa bolinha vocês podem também alterar a sua velocidade se 7 estiver muito rápido você pode diminuir para 5 ou aumentar para 80 no caso vamos deixar de 7 aqui e beleza galera tendo dito isso acho que já podemos finalizar a aula de hoje então só para garantir que está tudo bem certinho vamos ir em file e depois em save para salvarmos o progresso dessa aula então agora que já temos nosso jogo completinho concluído já podemos jogá-lo à vontade então espero que vocês tenham gostado não somente da aula de hoje mas também do curso como um todo agradeço a companhia de todos vocês ao longo dessas 7 aulas e nos vemos numa próxima aula feliz ano novo opa 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 galera aqui vai um aviso rapidão que além dos cursos gratuitos que temos aqui no nosso canal do youtube também temos alguns cursos pagos publicados na Udemy e nesses cursos nós aprendemos diversas coisas novas por exemplo neste primeiro curso nós aprendemos a criar um jogo 2D de iniciante que é muito bom para quem está dando seus primeiros passos na Unity e também te ajuda a entender bastante como ela funciona no segundo curso nós aprendemos a criar um jogo Top Down Shooter 2D e nesse jogo nós temos diversos zumbis que ficam spawnando infinitamente e a gente tem que lutar contra eles já no terceiro curso nós aprendemos a criar um jogo FPS Retro e com isso nós criamos um jogo estilo Doom, Wolfenstein e outros jogos FPS da época e lembrando que estes cursos são super acessíveis galera se tiver interesse tem link aí na descrição e no comentário fixado então agradeço a todos vocês e nos vemos no próximo vídeo fui!